Bom dia a todos, quero cumprimentar os deputados presentes, deputados membros da comissão, deputado Tandi, deputado Thiago Rangel, deputado Delaroli chegando aí, deputado Val Seaza, deputado Brazão, nosso relator, deputado Daniel Librelon, deputado doutor Serginho e meu amigo deputado Alain Lopes. Cumprimento a todos os convidados também, todos os membros das agências. Às 11h15 do dia 8 de agosto de 23, como presidente da comissão parlamentar de inquérito, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. A audiência pública de hoje é fruto das oitivas que a gente tem realizado com as concessionárias, iniciamos pela concessionária de gás, a Naturg, e durante a oitiva da presidente da Naturg, como já era esperado, surgiu alguns questionamentos acerca da atuação, naquele caso especial da EGENERSA, principalmente no que diz respeito aos processos regulatórios do gás e do serviço de concessionário de gás, assim como ao longo do plenário, desde a reabertura dos trabalhos, alguns senhores parlamentares também fizeram algumas reclamações, trouxeram algumas denúncias à casa sobre a questão também relacionada aos mesmos processos regulatórios, não só relacionados à EGENERSA, mas também à AGTRANSP. Nesse sentido, como já era planejado, não há de se falar sobre serviço concessionário no estado do Rio de Janeiro, fazer uma CPI sem que pudéssemos ouvir aqui os conselheiros das agências. Há inúmeras críticas por parte de CPIs anteriores, de momentos anteriores que vivemos aqui no Parlamento, sobre a atuação das agências. Então, nós resolvemos deliberar por unanimidade e invertermos aqui a pauta do que já havia sido estabelecido como cronograma dos trabalhos e fazer de forma extraordinária a oitiva das agências, só deixando claro que eu já participei na legislatura anterior da CPI do Gás, participei da CPI da Energia, participei da CPI, não era membro titular, mas participei da CPI presidida pelo deputado Alucinha, a CPI dos Transportes, e uma das críticas que fiz durante as minhas intervenções foi uma certa letargia por parte das agências, no sentido não só do papel fiscalizatório, mas da presença, inclusive, de diálogo com esse Parlamento. Então, isso só serve de combustível também para que a gente possa entender a quantas anda o papel das agências hoje, como está de fato todo o processo regulatório dos serviços concessionados e tentar otimizar, porque aqui o objetivo final é dar um atendimento de qualidade e um serviço, principalmente desses serviços que são monopólio, que a gente possa dar um serviço de qualidade à população numa maior interação entre as agências e o poder legislativo, que é a quem cabe, numa instância superior, a fiscalização dos atos de poder executivo, inclusive a fiscalização das próprias agências. Somos nós que colocamos em tese e somos nós quem tiramos também. Então, abro as palavras aqui, passando para os senhores deputados, depois, na sequência, de forma bem dinâmica, que a gente possa ouvir os conselheiros. Proponho que a gente, por uma questão aqui de divisão dos trabalhos, que a gente comece, como foi a primeira oitiva da empresa Naturs e como as queixas mais recentes que surgiram em plenário são também do serviço de água. Sobretudo, me alegra aqui a presença do deputado doutor Serginho, porque é um dos deputados mais combativos no que diz respeito à expansão dos serviços para o interior do estado do Rio de Janeiro, assim como outros colegas aqui que representam o interior do estado, deputado Tiago Rangel, deputado Tande, deputado Delaroli. A gente é mais próximo, embora sejamos deputados do estado inteiro e tenhamos base no estado inteiro, mas é um ponto crucial essa questão da expansão dos serviços e a falta de investimentos por parte das concessionárias no interior do estado. Então, passo a palavra aos deputados presentes. Não sem antes, nós, na semana passada, nós enviamos um pedido, já havíamos pedido anteriormente, mas ratificamos a necessidade de termos alguns documentos aqui e faço um questionamento por parte das agências que se trouxeram esses documentos para a CPI. E peço que faça chegar aqui, por favor. Presidente, pela ordem. Pois não? Deputado Tande. Só para entender. Presidente, obrigado. A gente vai seguir o mesmo roteiro da audiência passada. As agências vão poder fazer uma pequena introdução e depois nós vamos fazer as perguntas, é isso? Perfeito, perfeito. Prefere, então, a sugestão do deputado Tande é que as agências façam uma explanação primeiro e depois a gente avança. Aí eu prefiro aguardar. É, Val. A condição dos trabalhos é dos colegas. Se todos estiverem de acordo, a gente escuta as agências primeiro. Então, vou colocar aqui em deliberação para que a gente ouça e inicie o processo pela Agetrans, pela Agenersa, porque tivemos a oitiva da Nátor e depois algumas queixas em plenário sobre a questão do gai, da água e saneamento. Então, se a gente puder começar pela Agenersa, presidente, cumprimentando a Vossa Excelência mais uma vez, para a gente puder ouvir da Agenersa a explanação e depois a gente abre a palavra para os deputados e começa a interação com os conselheiros. Seja bem-vindo, muito bom dia. Obrigado a todos, bom dia a todos. Cumprimento o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim, cumprimento os demais deputados e aproveito a oportunidade a todos para me desculpar da ausência da sessão anterior. Por falta um pouco de experiência, a gente imaginou que, por não termos sido convocados, não era para a gente nem se fazer presente. Então, peço desculpas aqui e o meu compromisso com todos os parlamentares é que todas as sessões, todas as reuniões, todas as comissões, que seja necessário a presença da agência reguladora, ainda que, para qualquer tipo de esclarecimento, a gente vai se fazer presente. Hoje, eu, inclusive, ontem eu fiz um contato em relação à comissão que está do novo mercado de gás, presidido pelo deputado André Corrêa, disse que não poderia estar presente porque estaria aqui, mas nas próximas eu vou me fazer presente. Então, gostaria aqui de deixar bem claro esse meu pedido de desculpas. e é uma excelente oportunidade, presidente e demais deputados, como o senhor falou, para a gente poder fazer o quê? Uma prestação de contas, que, como o senhor bem disse, o papel dos parlamentares, não só a elaboração de leis, mas o papel fiscalizatório. Então, é dentro dessa apresentação que a gente vai fazer, que eu vou buscar fazer a prestação de contas do que a gente tem feito para deixar a agência mais forte e, realmente, conseguir cumprir o seu trabalho. Importante, um compromisso nosso também é que a agência sempre vai levar em consideração todas as deliberações e sugestões do parlamento. Afinal de contas, são os representantes do povo. E, como o senhor bem disse, se hoje nós estamos aqui foi pela aprovação de vossas excelências, obviamente, sempre mantendo a autonomia e independência que a agência tem que ter e que isso foi uma determinação, uma deliberação, pela própria lei que vossas excelências concederam. E peço aqui, Vênia, para dizer o seguinte, todos os conselheiros hoje estão qualificados para exercer essa função. Então, eu digo que são representantes da área jurídica e da área de engenharia, todos com as qualificações para essa função. E, no meu caso específico, peço também, Vênia, para que vossas excelências me vejam não como somente um delegado de polícia, mas também como um servidor que, há 22 anos, sempre buscou se qualificar e estudar. Então, são seis especializações entre MBAs e pós-graduações, e uma delas nessa área de regulação. Então, a gente sempre buscou se dedicar, e eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante a realizar esse trabalho. E um ponto que eu preciso trazer para vossas excelências é que a nossa legislação, que rege a agência reguladora, ela tem um impedimento para que os conselheiros evitem se manifestar em determinados temas que possam vir a ser discutidos na agência, porque isso pode causar um impedimento do conselheiro nessa votação. Então, só para ler esse pequeno trecho da lei, é vedado ao conselheiro manifestar-se publicamente, salvo nas sessões do conselheiro diretor, sobre assuntos submetidos à Genesa, ou que, pela sua natureza, possa vir objeto de apreciação pela mesma. Não quero dizer com isso que eu vou me furtar as perguntas, não. É só, dependendo do assunto, coisas que, porventura, estiverem em andamento, a gente vai sempre buscar ter um cuidado para não fazer nenhum tipo de antecipação que possa prejudicar o processo. Então, peço a compreensão de vossas excelências nesse sentido. Para iniciar, Lembrando, como o presidente disse, a agência reguladora, a Genesa, cuida do serviço da concessão de gás canalizado e do saneamento. Não temos a concessão, a regulação da energia elétrica. Isso é um processo que a gente está verificando para firmar um convênio com a ANEL e a gente espera que a gente consiga uma regulação eficaz. Eu vou fazer uma introdução trazendo alguns trechos da nossa lei de forma rápida e vou pedir depois, no decorrer, para os senhores verificarem que todas as ações da agência são sempre pautadas pela lei. Então, nada é feito fora da legislação. Então, a agência tem por finalidade exercer o poder regulatório acompanhando, controlando e fiscalizando as concessões. No exercício de suas atividades, pugnará a agência pela garantia dos seguintes princípios. Presidente, só interromper a vossa excelência para destacar aqui a presença do deputado Anderson Moraes, pedir para que coloquem uma cadeira ali para ele. Ah, está ali já. Seja bem-vindo, deputado. Desculpa, presidente. Deputado, pelos seguintes princípios. Existência de regras claras. Estabilidade nas relações envolvendo poder concedente, concessionários e usuários. Proteção dos usuários contra práticas abusivas e monopolistas. Expansão do sistema. Equidade no tratamento dispensado aos usuários. Da mesma forma, são atribuições de responsabilidade da agência. Zelar pelo fiel cumprimento da legislação e dos contratos. Dirimir conflitos entre poder concedente, concessionário e usuários. Despedir deliberações e instruções. Dar publicidade às suas decisões. Exigir expansão e modernização dos serviços delegados. Estabelecer padrões de serviço adequado, garantindo regularidade e continuidade. e deliberar contra a interpretação das normas legais. Então, eu peço que os senhores gravem esses itens e, mais para frente, a gente vai utilizá-los novamente para deixar bem claro que a agência sempre se pauta pelo que está previsto em normas e em decretos. Só para os senhores entenderem, a agência tem um organograma simples, que a gente tem a presidência, assessoria de relações institucionais, auditoria de controle interno, ouvidoria, uma procuradoria, assessoria especial e secretaria executiva. Na secretaria executiva, a gente tem assessoria de informática, superintendência administrativa, orçamentária financeira. E aí vem as câmaras técnicas. Câmara de saneamento, câmara de energia, política tarifária e resíduos sólidos. Então, é sempre a instrução de todos os processos que passam pela agência, ela tem esse rito. Ela sai da secretaria executiva, vai para a câmara técnica, para a procuradoria, para ter uma instrução para depois ir para a deliberação do conselho diretor. E aí, quando eu fui nomeado no final de 2021, o que aconteceu? A agência tinha uma configuração. Ela tinha uma configuração menor. Por quê? Eram duas concessionárias da região dos lagos e a concessionária do gás e a CEDAI. Vieram as concessões do saneamento. A gente... Foram divididos em quatro blocos, três grandes concessionárias e a agência tinha que se reinventar, se reestruturar. Então, a gente estabeleceu que os pilares dessa reestruturação seriam governança, transparência e capacitação. Então, dentro dessa lógica, a gente começou a fazer o quê? a colocar as pessoas naqueles setores que elas pudessem produzir melhor. Na época, a agência contava com aproximadamente 70 e poucos servidores. Hoje, são 120. A gente conseguiu servidores cedidos que compuseram os quadros da agência, todos qualificados. A gente conseguiu finalizar o concurso público em tempo recorde. A gente não tinha um parâmetro. Foi o primeiro concurso público da agência reguladora para 50 servidores. Isso vai melhorar muito o desempenho da agência. A gente tem, sim, dificuldade de segurar esses servidores na agência. Por quê? Porque a gente acaba capacitando e a gente acaba perdendo eles para o mercado. Então, com os servidores, isso vai ajudar bastante. Inclusive, a gente está preparando um projeto com plano de cargos e salários. e aí a gente vai precisar da atenção de vossas excelências, porque isso vai ser importante para segurar esses servidores. E, só a título de informação, a Câmara de Saneamento, que eram sete pessoas, hoje são 26, inclusive, a gente fez uma descentralização, a gente tem hoje uma equipe dedicada à região dos lagos, a gente está viabilizando uma equipe dedicada ao norte-fluminense, ao sul-fluminense. A Câmara de Política Tarifária, eram três pessoas, hoje são nove, e isso vai possibilitar, inclusive, a criação de uma contabilidade regulatória, que vai melhorar muitas análises contábeis. A procuradoria, que hoje, em razão dessas novas concessões, que são diversos questionamentos jurídicos postos para que a agência resolva, a gente saiu de quatro servidores, hoje são 13, inclusive, dois procuradores do Estado, a agência nunca teve uma procuradoria chefiada por procuradores do Estado, então, hoje, dada a importância das concessões, o procurador-geral do Estado, sensível a essa questão, nos cedeu dois procuradores do Estado, isso melhorou muito a atuação da agência, a gente tem dois auditores do Estado na auditoria, o que traz mais legitimidade aos processos administrativos, e aí, a gente criou algumas, a gente fez algumas ações para melhorar o trabalho administrativo, então, como eu disse, a gente descentralizou a Câmara de Saneamento, a gente está idealizando uma assessoria de inteligência, exatamente para quê? para centralizar essas informações, evitar que fraudes, furtos, acabem por impactar a concessão, porque, no final das contas, isso acaba o quê? sendo revertido para a concessão impactando nas tarifas, a gente criou o programa A Genesa na Rua, que é o quê? Uma equipe altamente dedicada que, em havendo situações de grande repercussão, elas se deslocam imediatamente àquele local para avaliar o que exatamente aconteceu, e ali já tem um relatório daquele fato, naquele momento, então, e a gente tem percebido o quê? As pessoas não têm conhecimento de qual o trabalho da agência, então, por ter, fazendo parte, chefiado pela nossa ouvidoria, isso está trazendo com que as pessoas saibam o que é a agência reguladora e como ela deve proceder junto à agência reguladora. Então, essas são algumas medidas que a gente fez, como eu disse, a ouvidoria hoje é mais atuante, antes ela era uma ouvidoria que só recebia as reclamações, hoje não, hoje ela é proativa, ela trabalha junto com as câmaras técnicas, então, para os senhores terem ideia, em 2021, 2022, praticamente 80% das reclamações foram resolvidas direto com a ouvidoria em contato com a câmara e com as ouvidorias das concessionárias, isso dá o quê? Satisfação para o usuário, e a gente reformulou também toda a área de TI, a gente tem hoje um servidor cedido do Prodés para ajudar nisso. transparência. No início, a gente sempre recebeu críticas do Ministério Público, do TCE, que a agência não trazia as informações de forma clara. Eu tenho certeza que isso era um fato não proposital, mas a gente tinha um site ruim, as informações tinham, o site era de difícil acesso, a gente fez o quê? toda uma reformulação do site, hoje ele está de fácil acesso, ele tem todas as informações que é possível se ter da agência, seja ela regulatória, seja ela normativa, seja ela administrativa. Eu não tenho o menor receio de dizer aos senhores que hoje o site da Genersa é um dos, dentro do Estado, se não o mais completo, é um dos que trazem mais informações a respeito do que acontece na agência reguladora. Inclusive, no que diz respeito a processos de saneamento, eu baixei uma portaria que aqueles processos que de alguma forma possam trazer algum impacto econômico no contrato, eles são disponibilizados, apesar de todos os processos que tramitem na agência reguladora estarem públicos, hoje qualquer pessoa pode consultar qualquer processo na agência reguladora, mas tem sempre aquela questão do quê? Mas que processo? Qual o processo? na área de saneamento, aqueles que impactam o contrato estão disponíveis e, obviamente, a gente vai aprimorar isso para poder, mais e mais, trazer essas relações para que os usuários e qualquer pessoa possam não só olhá-los, mas também fiscalizar, saber o que está acontecendo. Então, tem regulamento de serviço, tarifas vigentes, plano de integridade, a gente conseguiu concluir o planejamento estratégico, o primeiro planejamento estratégico da agência, plano de tecnologia e da informação, atualizamos código de ética e a gente tem aí em andamento convênios com o Ministério Público, com a Defensoria. Para quê? Para a troca de informações, são mais órgãos acompanhando o que está sendo feito. E na parte de capacitação, como eu disse aos senhores, não adianta a gente ter um efetivo grande, suficiente, mas esse pessoal não estar incapacitado. A gente vai estar sempre um passo atrás das concessionárias se a gente não investir em capacitação do nosso pessoal. Então, esse foi sempre um pilar, a gente investiu bastante ao longo desse tempo. Foram mais de 50 cursos, palestras e similares para que os nossos servidores pudessem estar mais atualizados com relação ao assunto. A gente fez toda uma reformulação da escola de regulação junto com a AG Transp. Então, a gente já está viabilizando uma instituição de ensino para proporcionar qualificações, não só para a Genersa, como para a AG Transp. A gente está idealizando um curso de formação profissional para os novos servidores, muito embora não faça parte do concurso, mas a gente entende de que é importante esses novos concursados estarem preparados para essa atuação e a gente fez também, a gente firmou um convênio com a Escola de Contas do TCE para poder receber também capacitação dos novos servidores. Então, a título de informação foram mais de 600 processos encerrados em 2022, 126 fiscalizações da Câmara de Saneamento em 30 municípios, são 60 processos que poderão virar algum alto de infração, foram 180 fiscalizações da Câmara de Energia, mais de 1 milhão em multas, inclusive nós tivemos uma auditoria do TCE com relação à gestão e o corpo técnico deu um parecer favorável em relação a isso, processos regulatórios abertos foram mais ou menos 500, julgados 170 e digam aos senhores, é suficiente? Não vai ser, a gente vai sempre precisar que outros atores atuem junto. E aí eu digo, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas e, mais do que ninguém, o Parlamento, os deputados, por quê? São os representantes do povo, a gente vai sempre precisar que vossas excelências também entrem junto e a gente tem recebido diversos parlamentares na agência, qualquer parlamentar a gente recebe, dá todas as explicações necessárias, essa está sempre, é uma premissa nossa na agência. Eu vou iniciar com agora um caso específico que é o do GNV e se ao final eu não conseguir trazer o entendimento de vossa excelência, obviamente, estarei disposto às perguntas, só para os senhores entenderem, é um segmento que corresponde a mais de 60% do faturamento da concessionária e não havia nenhuma normativa em relação ao setor. Existia notícias de fraudes na casa dos 120 milhões em relação a isso. O primeiro processo envolvendo o GNV na agência foi provocado pelos dois sindicatos de postos do Estado do Rio de Janeiro. Foi o primeiro processo a ser apresentado onde a concessionária impôs uma cláusula take-or-pay aos donos de postos de gasolina, que era o quê? Fixava uma quantidade de consumo e, se não consumisse aquela quantidade, teria que pagar dessa mesma forma. Os sindicatos recorreram à agência reguladora e a gente proferiu, a gente ainda tentou uma conciliação, mas não foi possível, então a gente proferiu uma decisão que a concessionária não poderia fazer essa mudança, uma vez que existe uma deliberação que estipulou, que estabeleceu as condições gerais de fornecimento de gás, dentre elas o GNV. Então, diante disso, a agência foi proativa nesse sentido e conseguiu impedir essa cláusula. Esse processo já está encerrado. Então, só para os senhores terem noção, isso é da cláusula quarta do contrato, obriga-se a concessionária a instituir condições gerais de fornecimento. Após isso, foram diversas outras reclamações de postos reclamando de uma suposta irregularidade, arbitrariedade por parte da concessionária durante as fiscalizações. Então, mais uma vez, a agência atuou após ser provocada por um consumidor específico. Então, hoje, nós temos 13 processos de postos com serviço interrompido que questionam a forma como essa interrupção se deu e nove processos de postos alegando falta de transparência na primeira ligação. Então, senhores, a agência precisou atuar diante de uma provocação de usuários. voltando lá aquelas premissas da lei, a agência voltou a atuar. E o que esses usuários estão alegando? Que a concessionária alega falta de segurança para interromper um serviço que, em tese, seria uma manipulação no medidor. Então, se há uma manipulação no medidor, necessita de uma perícia para essa comprovação e, muitas vezes, isso não acontece. Então, o parágrafo terceiro do contato diz a concessionária poderá suspender o serviço por manipulação indevida de qualquer tubulação medidor ou outra instalação se a juíza da concessionária houver comprometimento da segurança das instalações ou de pessoas ou se as instalações estiverem defeituosas comunicando-se o fato à agência reguladora. Então, o que a gente verifica na agência é o controle da legalidade. A gente não está substituindo a concessionária na sua atuação de concessionária de decisão de quem é o usuário a ter o fornecimento ou não. A gente faz um controle de legalidade para verificar o quê? Se há algum usuário tendo um tratamento diferente de outro ou se há alguma exorbitância no tratamento da concessionária. E aí vem a questão daqueles postos de combustíveis que querem a sua primeira ligação. Então, eles reclamam de que não tem as informações corretas e transparentes de como se procede em relação a isso. Então, se a gente pegar ainda o contrato, ela diz o seguinte, obriga-se ainda a concessionária a atender novos pedidos de fornecimento a consumidores. Obviamente, desde que satisfeita as condições de rentabilidade. E, ao final, diz o seguinte, fica desde já ajustado que, caso se faça necessária a participação direta do consumidor no investimento, necessário para atender ao próprio pedido de fornecimento, tal participação ficará limitada a 90%. E o que acaba acontecendo é que alguns usuários nem sabem dessa possibilidade. O que a gente quer fazer ali? Jamais, volto a dizer, substituir a concessionária na sua função, na sua atribuição. Cabe à agência, sim, fazer esse controle da legalidade. A gente só iniciou esse trabalho após provocado por dois sindicatos que têm total legitimidade para isso, que são os sindicatos dos postos. Então, é óbvio que o melhor cenário é a agência não precisar criar regulamentação nesse sentido. Mas, se há uma provocação e há uma informação, uma denúncia de que há uma suposta irregularidade, isso passa a ser uma obrigação. E lembro que, quando a agência edita uma norma, uma instituição normativa, ela passa por todo um processo de legalidade. Então, ela começa com uma atuação da Câmara Técnica, ela vai para a Procuradoria, onde, como eu disse, é chancelada por um dos procuradores do Estado e, após, ela vai para o Conselho Diretor para uma votação. Após a publicação, ainda há a possibilidade da própria concessionária contestar para dizer que algum ponto possa ser melhorado e, por óbvio, a agência vai ouvi-la e vai buscar essa melhoria. então, peço licença aos senhores só para fazer a leitura da instrução normativa que foi editada em relação ao segmento. São poucos artigos e parágrafos. Artigo 1º. As concessionárias deverão convidar a agência reguladora a acompanhar todas as fiscalizações realizadas em posto. Por que isso? Porque havia a notícia de que se convidava a ANP, outros órgãos e a agência, que é quem tem a obrigação de regular, ficava de fora. Eu estou dizendo convidar. No parágrafo 1º, a gente diz o tempo e, caso a agência aceite participar, ela irá com o representante da Câmara Técnica e o representante da Procuradoria. E mais, no parágrafo 3º, a concessionária não vai informar a agência qual o local da fiscalização. Eu não quero saber onde é que é o local da fiscalização, até para manter o sigilo que se exige nesse caso. A concessionária poderá solicitar a presença de outros órgãos públicos. Então, pode continuar convidando outros órgãos públicos. E a agência poderá também solicitar que a concessionária participe de alguma fiscalização que entenda necessário. Então, jamais a agência vai fazer sozinho, sempre indo com a concessionária. E que, dentro dessa fiscalização, poderá solicitar que o medidor, caso se diga que há fraude, que há suspeita de manipulação, tem que se fazer uma perícia. E aí, o que foi o grande objeto das reclamações? quando um determinado estabelecimento tinha o seu serviço interrompido, se faltavam informações, isso os usuários alegando, informações claras das razões dessa interrupção. Eles não tinham um técnico dizendo, olha, foi isso, ou determinadas informações. Então, o que a agência fez? Na hora, ela vai continuar, a concessionária vai continuar fazendo o que sempre fez. Porém, na hora que ela solicita a religação, o que a agência quer fazer? Verificar, um, se aquele motivo que levou à interrupção, ele está correto. Isso é controle de legalidade. E, dois, se aquele motivo que levou à interrupção, realmente está sanado. Porque, se ela diz que é um problema de segurança, eu, como agência reguladora, precisa saber se essa razão deixou de existir. Então, senhores, é simplesmente um controle de legalidade dizer que a agência é responsável por ligar o posto ou dar autorização. Não, a agência faz um controle de legalidade. Isso é para garantir que nenhum usuário tenha um tratamento diferenciado. Essa é uma premissa, essa é uma atribuição da agência. Outra coisa que sempre se reclamou era que as fiscalizações, quando aconteciam e quando, supostamente, a concessionária entendia que o usuário deveria pagar alguns valores a título de prejuízo, isso era retroativo há dois anos. Ou seja, não faz sentido. Se ela faz fiscalizações todos os dias, a gente fixou um período de seis meses para fazer essas fiscalizações. e que a gente entendeu que é plenamente possível. E o restante foram normas do seguinte, também não se tinha clareza de como se chegavam a esses valores e a forma como ele era parcelado e tudo. Então, a gente estipulou que pode ser dado um desconto, pode ser dado um desconto e que esse parcelamento ficaria em até 36 parcelas. Isso foi um início. Isso está é uma forma de sair de um estágio de zero para alguma coisa. E, com relação à aqueles estabelecimentos que, comprovadamente, foram, que se verificou, que cometeu fraude. A gente diz isso, a gente viu esse modelo no Rio Grande do Sul, que ele só pode ter o serviço restabelecido após a quitação integral desse suposto prejuízo e retornar aquela lista, aquela fila, como melhor se diga, para poder beneficiar aqueles que estão esperando. Então, diferente disso, os demais artigos é que essas planilhas têm que ser enviadas para a agência para a gente verificar se alguém está sendo cobrado indevidamente, porque o dono do estabelecimento recebe ali o serviço interrompido, vem uma conta, ele quer o quê? Ele quer o serviço religado. Acaba que ele não tem nem como discutir esses valores. Mais uma vez, a agência está fazendo um controle de legalidade, jamais querendo atuar onde é a obrigação da concessionária. Para os senhores terem ideia, nesse novo contrato de concessão do saneamento, os novos loteamentos também, para ter uma autorização, eles precisam ter uma autorização das concessionárias de saneamento. Você imagina se cada um não tiver uma informação clara, precisa e transparente de como isso funciona. Acaba que se fica refém de uma discricionariedade demais que pode beirar uma arbitrariedade. Então, é nesse sentido que a agência quer atuar e, com relação a essa lista, fila, seja lá como a concessionária chame, a gente quer entender porque isso é um pleito dos usuários. A pessoa que é o serviço quer entender como funciona isso, transparência e informação. É direito do usuário ter essa informação. Então, com relação a esse segmento, senhores, o que eu digo para a vossa excelência, a agência só iniciou essa atuação após provocada pelos sindicatos e por diversos postos que estão reclamando da forma como a concessionária atua nesse segmento. jamais a agência vai substituir a atuação do concessionário. Cada um tem a sua atribuição, mas a agência tem por obrigação fazer esse controle de legalidade. Então, com relação a esse segmento, eu queria passar essas informações. Com relação às revisões que estão pendentes na agência, o que me cabe é o que a gente fez daqui para frente. com relação à revisão das concessionárias do gás, esse processo de 2017, houve um julgamento, a concessionária recorreu à justiça, depois ofereceu embargo de declaração, esses embargos já foram julgados e já tramitou pela nossa Câmara Técnica, vai agora para um parecer definitivo da Procuradoria após aquelas razões finais da concessionária e a gente imagina que em até 90 dias se conclua essa revisão. Revisão pró-lagos-cage, da região dos lagos. Com relação à Águas de Urtunaíba, está bem avançado, já tem um parecer da Procuradoria, já foi para a manifestação final da concessionária, acho que a gente encerra isso rápido, a relatoria coloca isso para julgamento rápido. O Conselho Valmir me deu aqui, está com a Procuradoria, então, é a mesma lógica. Já pró-lagos, existe um problema, porque em um determinado momento houve um questionamento das aprovações dos investimentos, então, o que a agência vai fazer para isso andar? A gente já se reuniu, a gente está vendo uma melhor forma de conseguir soltar esses processos em bloco, em conjunto, para poder concluir essa revisão e os investimentos na região dos lagos acontecerem. Então, eu, inclusive, doutor Serginho, a gente está marcando para o final desse mês ou início do mês que vem, uma reunião lá com todos os prefeitos da região dos lagos para a gente dar todos esses esclarecimentos, como o presidente da comissão falou, é importante a informação. Então, a agência tem que se fazer presente, eu acho que, mais do que eu falar aqui, é estar presente lá com eles para poder passar essas informações e eles se sentirem importantes também. Investimentos. De forma alguma, a agência impede investimentos da concessionária. O que aconteceu foi que, numa deliberação, a agência exigiu que, para que esses investimentos acontecessem, se eu estou falando de Itaperuna, fosse necessário um termo aditivo e a concessionária recorreu à justiça e obteve uma liminar. Então, jamais a agência impede de a concessionária fazer investimento. Ela cobra requisitos legais que têm que ser feitos para que isso seja, amanhã, depois, não seja questionado pelo Tribunal de Contas. Pegando o gancho do que foi dito em relação a Nel Gás, do deputado Thiago. Conforme a informação da minha Câmara Técnica, ela é um consumidor, é um usuário que negocia o GNC e que qualquer usuário nessa mesma posição tem o mesmo direito. Se, porventura, a agência for provocada de que a concessionária possa, de alguma forma, estar agindo a ponto de beneficiar e criar um empecilho ao livre-mercado ou criar algum tipo de monopólio, a agência vai atuar. Então, até então, a gente não tem notícia nesse sentido. Mas, tendo essa provocação, a competência da agência é evitar, sim, ações monopolistas. Então, com relação a esse tema, eu gostaria de passar essas informações. a gente tem um processo específico que foi feito através de uma deliberação para verificar se a concessionária está obtendo lucros excessivos. Não estou dizendo que ela não tem que ter lucro, lucros excessivos. Então, é esse processo em aberto para a gente verificar como está essa questão da concessionária, tendo em vista que a gente está chegando ao final dela. E só para título de informações, para os senhores terem a certeza de que a agência atua e atua bastante, ao final de 2021, a gente evitou um aumento excessivo das tarifas do gás. Então, a agência é sensível a essa questão da modicidade tarifária. Com relação às novas concessões de saneamento, havia uma descontinuidade de um dos índices, o que, se ele sendo incluído na fórmula paramétrica, poderia gerar um prejuízo ao usuário. Então, a agência resolveu, esse processo está em andamento ainda, a agência concedeu um índice que atendesse ao reequilíbrio econômico financeiro da concessão, ou seja, garantindo a segurança jurídica, mas está verificando um índice mais adequado que não prejudique o usuário. da mesma forma, os templos religiosos estavam sendo, tendo um tratamento diferenciado por parte das novas concessões, a gente deu uma decisão cautelar e hoje os templos religiosos têm uma tarifa adequada. Então, senhores, desculpe se eu me alonguei, eu queria passar essas informações reiterando, a gente sempre vai ouvir vossas excelências, a gente vai estar sempre à disposição das sugestões e das determinações, lembrando que o parlamento é soberano, muitos dos assuntos referentes a concessões podem ser deliberados pelos senhores e, por óbvio, a gente vai estar sempre à disposição para acatar e atender as determinações. Obrigado e bom dia a todos. Algum conselheiro da Genersa quer fazer uso da palavra? Passar a palavra para o deputado Tandi, então, para começar a fala dos deputados. Presidente, bom dia, bom dia, vice-presidente Guilherme, prazer ter o senhor de volta aqui recuperado, nosso relator Daniel Librelon, deputados Tiago, Val, Brasão, Alain, doutor Serginho, Anderson, os conselheiros todos presentes, senhoras e senhores. Presidente Rafael, eu vou fazer alguns questionamentos aqui e só deixar muito claro que não é nada pessoal. Muitas das questões que eu vou abordar aqui são de responsabilidade da agência como um todo, mas muitos dos senhores conselheiros que estão aqui nem estavam na agência nessa época. A primeira coisa é com relação à revisão tarifária. o senhor citou algumas das competências da Genesse prevista na lei nº 4.556, de 2005, mas uma delas que é muito importante, o inciso 12, o senhor acabou não citando e não de responsabilidade de vocês agora, mas o inciso 12 fala do artigo 4º, respeitar, é competência da Genesse, respeitar integralmente os prazos legais quanto à apreciação dos reajustes tarifários. essa revisão tarifária que está sendo concluída agora tinha que ter sido feita em 2018. Agora, em 2023, a agência teria que estar fazendo a quinta revisão já prevista para 2023. Como é que está... O senhor falou que está previsto para concluir isso em 90 dias. Como é que vai ficar agora a quinta revisão? Já começa na sequência? Já tem um processo caminhando da quinta revisão. E assim, deputado, isso não é um... Longe de fazer qualquer justificativa, é muito complexo uma revisão tarifária. A agência, ela tinha essa dificuldade, a gente está resolvendo, a gente conseguiu resolver com esse aumento de efetivo, como eu disse no início. Eram quatro servidores na Câmara de Política Tarifária. hoje, a gente tem nove. Então, ou seja, esses problemas a gente vai enfrentar com certeza com mais celeridade. São Paulo vivenciou isso, adotou uma norma que dá essa autorização prévia. Então, uma prioridade nossa é concluir essa revisão. a parte técnica já foi entregue, a parte da procuradoria a gente já pediu celeridade, a gente tem hoje, como eu disse, uma equipe de 13 pessoas na procuradoria, dois procuradores do Estado. Então, a gente vai resolver essa questão da quarta revisão e a quinta já está em andamento. Então, desde o início, nas falas que eu tenho tido com relação à parte do saneamento, a gente quer que a agência não seja um problema. A gente quer que a agência seja uma solução. E eu posso garantir aos senhores que o que a gente está fazendo, toda essa reestruturação, vai entregar uma agência mais atuante, mais eficiente e, com certeza, o meu sucessor vai ter uma agência que vai ter mais atuação, vai ser mais forte. Os senhores não tenho dúvida disso. Com relação ainda à revisão, eu não sei se foi a Firjan, não lembro se foi a Firjan ou a Petrobras, em um dos documentos que fizeram parte da consulta pública, que acusavam a agência de uma certa omissão na avaliação das receitas que a Naturgi teve com a venda de gás para as usinas termoelétricas. Eles estimaram que a Naturgi teve uma receita não prevista de 500 milhões de reais no último ciclo e que isso estaria de fora dessa revisão tarifária atual. O senhor falou que existe um processo separado para tratar desses possíveis lucros excessivos da Naturgi. Mas, nessa avaliação da quarta revisão, isso ficou de fora realmente? Deputado, eu não saberia dizer se essa questão específica encontra-se presente na quarta revisão. Na verdade, eu não teria nem condições de tecer qualquer tipo de informação a respeito. Mas, por óbvio, se tem qualquer tipo de questionamento em relação a alguma receita que ficou de fora e que precisa estar presente para estar na conta do reequilíbrio, por óbvio, isso vai ser objeto de um enfrentamento da Câmara Tarifária, da Procuradoria e do próprio Conselho Diretor. A Associação Brasileira dos Consumidores de Energia fez uma avaliação também que se a tarifa apresentada pela Genessa nessa última revisão ficar valendo ao final do processo, que a Naturgi provavelmente teria tido um faturamento extra também de cerca de R$ 1,3 bilhão nesse último ciclo. Já existe uma previsão de como é que vocês vão trabalhar para que esse dinheiro seja revertido para os consumidores, isso vai ser em desconto na conta depois? Tem uma previsão com relação a isso? Não. Fato concreto, não. O que eu posso garantir é o seguinte. Qualquer valor que se verifique em uma revisão ou para mais ou para menos, ela é incluída no próximo exercício na questão tarifária. Só para concluir minha pergunta, por que essa preocupação? Porque o contrato se encerra em 2027. Sim, mas isso. na quarta revisão, qualquer valor que precise ser descontado para o usuário vai ser feito na quinta revisão. O senhor citou também no início da sua fala e eu acabei nem conhecendo esse assunto, mas se o senhor puder só explicar um pouquinho melhor com relação ao GNV, o senhor citou uma suspeita de fraude de R$ 120 milhões no início. Isso são notícias que foram veiculadas em jornais que esse segmento sofre fraudes na casa dos R$ 120 milhões. Isso é notícia de jornal, jornal o dia, que é ou por manipulação e medidor ou por bypass. na oitiva da presidente da Naturgi também, ficou muito claro pelo depoimento dela, que há uma pendenga com relação ao terceiro termo aditivo de 2014, que autorizou a utilização dos chamados gasodutos virtuais, substituindo a expansão física da rede pela Naturgi também, que é uma das competências da Genessa. No inciso 13 fala, compete à Genessa exigir a expansão e modernização dos serviços. Isso, para a gente, que é o grande nosso, a questão dos investimentos das concessionárias. A gente não consegue saber realmente quais são as obras previstas, quais são os projetos de expansão, qual é o prazo, se foi feito ou não foi feito. A presidenta da Naturgi veio aqui e disse que cumpriu todos os projetos de expansão de investimento previstos. o setor todo diz que, fala que os investimentos historicamente não são feitos. A gente também, na prática, sente que grande parte do Estado ainda não está coberto pela rede. Essa questão dos investimentos em todas as concessionárias parece ser a grande caixa preta que a gente precisa... Deputado Tand, me permite uma parte. A presidente da Naturgi, quando traz aqui na sua apresentação, no slide, ela coloca um mapa do Rio de Janeiro, que foi inclusive objeto de intervenção nossa, minha, deputado Thiago, sua intervenção, e que há uma mancha. E a gente foi bem claro no questionamento, deputado Brazão presente, deputado Val, no seguinte sentido. O deputado Librelon também fez menção a esse mapa que nos chamou muita atenção. Há uma mancha concentrada em cima da região metropolitana, o que, em tese, é natural, concentra o maior contingente populacional, maior área de negócios, mas há um vazio no interior do Estado, o que demonstra de forma clara e objetiva que o relato que muitos deputados que representam o interior aqui trazem tem razão, porque, em 30 anos de concessão, me parece não haver qualquer investimento para levar a rede para o interior do nosso Estado em áreas importantes como o norte, noroeste, fluminense, bem representado aqui pelo deputado Thiago Rangel, Itaperuna, Campos dos Goitacazes, Macaé, além da região dos lagos, região serrana, destacando a presença aqui do vereador Amós Laurindo, que muito agradeço a sua presença, assim que também com o vereador Atila Mota. Onde é que está o vereador Atila? Vereador, seja muito bem-vindo. Nós fizemos, enviamos ofício às câmaras municipais e aí parabenizo os dois vereadores tanto de Teresópolis quanto de Cabo Frio pela presença. Mas faço aqui as palavras minhas às palavras do deputado Tandes no sentido da gente perceber uma total ausência de investimento que foi claramente apontado pela presidente da Naturg como sendo culpa da Genersa em face do atraso dos processos regulatórios que impedem esse investimento. Desculpa, deputado Tandes. E a gente tem relatos de ex-funcionários da Naturg dizendo que a estratégia da empresa é fazer o mínimo de investimento possível mesmo para aumentar a sua arrecadação, sua lucratividade. Então, a gente sente que essa questão dos investimentos que é o grande nó para a gente que é do interior. E hoje, com essas ferramentas de gerenciamento de processo, de projeto, é tão fácil você ter um cronograma de quais são os projetos, acompanhar mês a mês e tal, e a gente não consegue achar isso em lugar nenhum. Eu queria deixar essa sugestão no final, eu vou falar com relação a isso, presidente, deixar algumas sugestões aqui de encaminhamento, mas acho que essa é uma questão central para todos nós, é entender melhor se os investimentos, na verdade, estão sendo cumpridos, quais são ou se não estão sendo cumpridos? Senhores, na verdade, longe de eximir qualquer responsabilidade, a gente tem aí uma responsabilidade pelo atraso, porém, foram diversos recursos interpostos durante esse período todo e tudo tem um ponto final, que vai ser a conclusão desta quarta revisão. Então, o que a gente se compromete com o Parlamento é encerrar de uma vez por todas essa quarta revisão e, por óbvio, investimentos, novas atuações que são questões de política pública que, por óbvio, é uma decisão do poder concedente e, obviamente, ouvindo o Parlamento, poderá ser definida, mas da parte da agência reguladora. Jamais a gente vai impedir qualquer tipo de investimento e a gente vai concluir essa quarta revisão para começar já se debruçar na quinta e fazer todos os equilíbrios, todos os reequilíbrios necessários para que o usuário jamais seja prejudicado. Só mais duas perguntas, presidente. Uma é só para a gente terminar de tentar esclarecer essa questão dos gasodutos virtuais, porque como vai ter um novo contrato a partir de 2027, acho que essa é uma questão central. A Natoj diz que esse é um mecanismo usado no mundo inteiro, que é normal, enfim, que é justo e corriqueiro. A UF, que foi a consultoria contratada pela Genessa nessa revisão tarifária, chega a falar no seu relatório lá que os gasodutos virtuais não são economicamente viáveis. O que dá a entender para a gente que é consumidor que a gente está pagando um custo muito maior do que se o investimento fosse feito realmente na expansão física da rede. Qual é a posição da agência com relação a essa questão dos gasodutos virtuais? Então, deputado, eu vou pedir a gentileza, porque como esse assunto está dentro da quarta revisão, inclusive o próprio Tribunal de Contas esteve na agência para verificar esse assunto, o que eu posso garantir ao senhor, esse assunto vai ser enfrentado na quarta revisão, esse é um processo que, caso qualquer um aqui queira ter acesso, pode ter acesso, com exceção de informações sensíveis da concessionária, mas ele está disponível. Presidente, o sigilo da concessionária já está quebrado. Ah, ok. Então, o processo todo está disponível para os senhores, eu digo para o público, para os senhores não têm essa restrição. Ou seja, esse assunto está sendo tratado na quarta revisão, inclusive há também uma ação judicial da concessionária em relação a esse assunto. O que eu posso dizer é que ele vai ser enfrentado. E a última pergunta, presidente, é com relação a esse famoso convênio com a ANEEL. Isso já foi fruto de projeto de lei aqui nessa casa, já consta como recomendação no último relatório da CPI, não sei se da Light ou da ANEEL, é que esse convênio fosse feito o mais rápido possível. Eu queria só entender que o senhor falou que está em andamento, mas eu queria tentar entender só mais praticamente que PEC está, se existem tratativas realmente, o que falta para isso acontecer. Existe. Ao longo desses anos todos, como o senhor mesmo disse, vem se tentando esse convênio. O que acaba acontecendo é o seguinte, na verdade, não é um convênio onde você tem uma delegação de competência regulatória. Eu tenho ido, eu visitei agências reguladoras que têm esse convênio e elas não têm uma livre atuação para verificar, para autuar, para exigir investimentos das concessionárias de energia elétrica. Então, com a criação da Secretaria de Energia e Economia do Mar, o secretário Gugliel também está trazendo essa pauta para ele. E a gente explicou que a forma hoje como o convênio é encaminhado pela ANEL, ela não dá à agência reguladora estadual esse poder de atuação. Então, no final das contas, é como se nós fôssemos um prestador de serviço. O que a gente está costurando com eles? Algo que dê efetividade. Que sejam os usuários, sejam os parlamentares que, de alguma forma, fiquem sabendo de um problema grave existente em qualquer concessionária de energia elétrica, sejam as mesmas, sejam novas futuras que venham a uma nova concessão, a gente possa realmente atuar. Não só aplicando multa, mas também sendo a instância final, dentre outras questões. Então, é dentro dessa lógica que a gente quer construir, sem, obviamente, tirar completamente o poder da ANEL, mas trazer algo que traga efetividade para o Estado, porque, muito embora seja uma regulação federal, mas os impactos são todos aqui. Entendeu? Então, é dentro dessa lógica que a gente quer construir. E, por óbvio, se qualquer parlamentar tiver interesse em saber como isso anda, eu terei o maior prazer em dizer como está andando esse processo. A gente tem um grupo de trabalho criado. Eu estaria hoje na ANEL para essa discussão. Meu grupo de trabalho está lá, exatamente, para tentar construir algo que seja benéfico aqui para os interesses do Estado. Só para encerrar, o senhor citou também que foram aplicadas multas e autos de infração no valor de um milhão de reais. Isso na SegSegRi, no GAS. em qual o período? Isso em 2022. 2022 e 2023. É uma parte de 2022. E a minha dúvida é a seguinte, essas multas são pagas realmente ou fica naquele negócio de recorre, 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 que a gente vê em vários órgãos e não são pagas? Tem recursos, sim. Eu não tenho essa informação precisa, mas muitas são objeto de não só recursos administrativos como judiciais. Obrigado, presidente. Obrigado. Passar a palavra para o deputado Uval, depois para o deputado Alain, e os demais deputados inscritos também. Senhor presidente, na fala da presidente Kátia, da Natos, semana passada, ela me falou, ou falou aqui para todos, que tinha total interferência da Genesa, tanto para ligar e como para desligar a concessão de qualquer posto, foi a fala que ela falou aqui. Hoje, o presidente Rafael falou que não existe essa interferência, só se dando fiscalização. e também na fala da presidente, ela me falou aqui para todos que tinha um investimento para o interior, que teve algum indivíduo, alguma pessoa que interferiu para não ter esse investimento. Eu gostaria de saber sobre essa contradição, aí nós não vamos tirar muito o que fazer, porque não está os dois aqui presente, fica difícil, mas vamos analisar isso aí, porque houve essa contradição. E esse investimento, eu queria saber como foi feito esse cancelamento, quem pediu, eu gostaria de saber isso aqui, foi a fala da presidente da Kátia. Presidente, é como eu disse, a agência fez uma exigência, esse processo está em andamento e aguardando a decisão judicial que foi e houve esse recurso à justiça. Qual foi essa exigência? A agência exigiu que, para se fazer esse investimento, precisaria de um termo aditivo ao contrato. Qualquer informação mais precisa, eu posso trazer a minha equipe técnica que está mais por dentro do assunto. Oi? Pode? Eu vou passar para o conselheiro Vladimir, que ele pode. Boa tarde, cumprimento a todos os deputados. Em relação ao investimento, ela é muito interessante, não dá para ter uma explicação geral porque uma coisa puxa na outra, se eu for lá do início ficar uma hora falando aqui, mas basta eu entender algumas frases colocadas e dar uma interpretação às vezes equivocada. Quando a senhora fala que a senhora vai fazer o investimento em tal cidade, às vezes a decisão pessoal é, investimento do dinheiro da concessionária é só bom, mas o seguinte, esse investimento é remunerado na tarifa. Então, é dever da agência olhar para aquele investimento e zelar para que ele seja benéfico, que ele amplie a rede, saiba benefício, porque ele é pago não só pelos consumidores daquela cidade, como por todos os consumidores do Estado. Então, o consumidor aqui de uma outra localidade acaba pagando aquele investimento em conjunto. Após a celebração desse terceiro termo ditivo, que o deputado Tandes trouxe até como um ponto que tem complicado da revisão que é apontado, houve uma deliberação da agência informando, aí vem a questão do GNC também, que outras operações de outros municípios a serem atendidos por gasoduto virtual poderiam ser feitas mediante a celebração de um termo ditivo. Isso é uma deliberação que já estava presente na agência e estava em vigor. Em vistoria aos serviços sendo realizados, foi identificado que existia uma obra no município de Itaperuna por gasoduto virtual, não era uma obra estruturada, não era um duto de campos até Itaperuna para abastecer da forma convencional e contratual, era um mecanismo de você ter o ponto a ponto, o transporte, desculpa, de caminhão, saindo de um ponto e levando até a cidade e lá colocando numa rede local para atender a cidade. Então, não foi proibido o investimento, que foi uma deliberação da agência dizendo que a obra estaria suspensa até a apresentação do termo ditivo conforme à legislação vigente. E aí, diante dessa deliberação, a constitucionária judicializou essa questão, então hoje está na justiça e a agência, como de prática, suspende o processo aguardando a decisão do juiz. Então, só para informar que a gente não paralisou a obra e proibiu, a gente só manifestou que ela poderia continuar mediante a apresentação desse ditivo que não é, não foi inventado no ato pela agência, mas é uma deliberação já em vigor. Espero, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Passar para o deputado Alain. Bom dia, seu presidente. Bom dia a todos que aqui estão em nome do presidente Rodrigo Amorim. Cumprimento todos os parlamentares e os conselheiros que aqui estão presentes. Na última sessão, a presidente da Naturg fez uma apresentação bastante empolgante sobre tudo a saúde financeira da empresa, embora não tenha explicado porque grande maioria do lucro vai para a Europa e menor parte fica aqui. Mas a minha pergunta ia muito, que inclusive foi motivo da minha pergunta na sessão anterior, na direção do que falou o deputado Val do Seasa. Porque a presidente apontou aqui total ingerência da Genersa na questão da ligação ou religação dos postos e, curiosamente, ou para a surpresa de todos nós, o presidente chega aqui e agora diz não. Não tem ingerência nossa nisso. E aí o deputado Valdo Seasa chama atenção sobre isso. Embora o deputado diga, olha, eu acho que, infelizmente, não tenho o que fazer, eu creio que há. E se vossa excelência concordar e permitir e achar pertinente, eu gostaria de propor uma careação entre os dois. porque não pode ficar sem resposta. Ela vem aqui e diz que há ingerência do presidente. O presidente diz que não, eu não. Então, se a presidente da Naturgi está mentindo, ela tem que ser responsabilizada. Se o presidente da Genersa está mentindo, tem que ser responsabilizado. Agora, não pode ficar essa dúvida de que um disse que tem ingerência, o outro disse que não tem e fica por isso mesmo. Afinal de contas, isso aqui é CPMI para justamente trazer à luz todos esses problemas que a sociedade tem interesse de saber. Então, se vossa excelência entender pertinente, eu gostaria de propor a careação, bem como a convocação da diretora Fernanda, que também, por óbvio que não era convocada nem convidada na sessão, para que explique sobre a questão da sua suposta ligação através de denúncias com autoridade sobre ligações de postos, etc. Então, queria que o senhor, em momento oportuno, deliberasse esses dois pedidos. E queria perguntar para o presidente Rafael Carvalho de Menezes. Eu fiz aqui, pontuei aqui o seguinte, a concessionária foi diligente para firmar contrato de suprimento de gás de longo prazo, evitando que haja falta de gás no Rio de Janeiro. Essa observação é óbvio que a Naturgia é a única concessionária que não possui contrato, estando suprida pela Petrobras, inclusive por decisão liminar. Então, queria saber se o senhor poderia responder essa pergunta, por gentileza. Deputado, reitero que o que a agência faz é controle de legalidade em relação aos usuários. A agência não substitui a concessionária. Com relação à pergunta do suprimento, não há, até onde a gente tem conhecimento, um contrato firmado. Ela tem hoje o suprimento através de decisões liminares, inclusive uma delas da Assembleia continuem em vigência. Todos continuem em vigência. E o que a agência fez, e, obviamente, isso também é uma atuação do poder concedente, verificar se a concessionária agindo dessa forma de alguma maneira poderá, em vindo firmar agora esse contrato, trazer valores que prejudicam os usuários do Rio de Janeiro. A gente tem um processo também verificando isso, mas, por óbvio, o poder concedente vai conseguir dar melhores explicações de como ele está cobrando isso da concessionária. O senhor reafirma, então, que não há nenhum tipo de intromissão, participação, gerência de vossa parte na questão da ligação, relegação de novos postos. Como afirmou, não são palavras minhas, como afirmou a presidente da NATO hoje. Excelência, conforme eu li a instrução normativa, o que a agência faz? A partir do momento em que a concessionária interrompe o serviço de um estabelecimento onde ela alega alguma irregularidade, seja ela falta de segurança ou fraude no medidor, o que que a gente fez? Tão logo ela decida que há a necessidade, ela entenda que é o caso de religar, a gente determinou que ela encaminhe esse processo para a agência reguladora para fazer essa análise de legalidade para verificar se aquelas condições que levaram à interrupção se encerraram ou se aquela interrupção foi legal. Então, é um processo regulatório para verificar quando ela sugere a religação, a religação de um posto que ela interrompeu por algum problema ou falta de segurança ou fraude no medidor. O que a agência está fazendo é essa medida de segurança está resolvida por quê? porque os usuários relatavam que não havia informações claras de como essa atuação era feita. Então, a agência entendeu que, para resolver esse conflito, havia necessidade de criar uma metodologia para que não houvesse nenhum tipo de arbitrariedade. O que acontece? É possível essa norma está em constante atualização, tanto que foi a primeira. Ela já teve três atualizações exatamente conforme a gente vai vendo como a coisa vai andando. Então, ligação de posto novo, ligação de posto, a agência não substitui. Agora, existem processos de postos novos pedindo ligação. o que a agência vai fazer que nunca foram ligados? A gente vai verificar, um, se as alegações da concessionária para aquele usuário procedem ou não, de viabilidade ou não, se aquele usuário está tendo algum tipo de tratamento diferenciado em relação a outros. Então, esse é um controle de legalidade e legitimidade. Fora isso, a agência não... Objetivamente, então, a agência não tem nenhum... Então, presidente, nós temos, então, um problema grave para ser resolvido aqui, porque o presidente afirmou aqui. Então, se a vossa excelência achar pertinente meu pedido, eu gostaria que o senhor colocasse para a votação. Eu vou estar anotado aqui para a deliberação, deputado Alain, e os dois pletos que a vossa excelência traz para que a gente delibere, mas já antecipando que a CPI ainda vai continuar com as oitivas referentes à empresa de gás e agora com o compromisso da Agenersa de estar presente justamente para dirimir essas eventuais contradições, essas questões que envolvem, de fato, até no aspecto técnico de embasamento para a tomada de decisão dessa CPI, que ninguém mais apropriado que a agência que possa ser ali o nosso... ser ouvida em tempo real conforme as demandas vão surgindo no próprio para oitiva não só da concessionária como outros consumidores. Inclusive, eu tenho aqui presente, gostaria que o senhor se colocasse de pé, o senhor Antônio Moreira, não é, o senhor Antônio? O senhor Antônio Moreira, 81 anos de idade, empreendedor no Rio de Janeiro, sabendo dos trabalhos da CPI, veio aqui até nós e me procurou. Ele é o proprietário do posto Luanda, lá na Avenida Cesário de Mello em Campo Grande. Ele está há 23 anos esperando para ter o gás ligado no seu posto, tendo um posto a 50 metros do estabelecimento dele já com o gás funcionando, portanto, essa balela de que não há rede, porque a concessionária tem essa mania. Eles dizem para o empresário que não há viabilidade técnica e não cabe ao empresário e vai contestar como que não há viabilidade técnica. E aí, cá entre nós, a agência deveria cumprir esse papel para a sociedade. Não é nem para o parlamento, não, para a sociedade e não faz. Então, fica aqui o relato, vou passar a palavra para o senhor rapidamente para que possa confirmar o que eu acabei de dizer sobre esses tão somente 23 anos esperando a ligação do gás no seu pôr de gasolina. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Antônio Alberto Rocha Moreira. Primeiro, boa tarde aos senhores deputados, boa tarde à Almeida. O problema é o seguinte, o primeiro pedido de gás foi feito em 1998. A concessionária de gás disse que não tinha condição de colocar naquela época e aí, em 2009, nós pedimos de novo. Desde 2000 para cá, tudo, atualizamos o nosso cadastro, tudo certinho, nunca aconteceu nada, postos que muito tempo depois pediram, já tiveram o gás instalado, e o nosso, nada, até agora nada, diz que há inviabilidade, não sei o que, entendeu? E o posto, inclusive, está na falência por isso. O vizinho tem gás? A 50 metros dele, quem é que não fale? Eu não tenho, isso aí, estava no meio de meia dúzia de políticos, alguns empresários agora, e os postos que têm apenas um posto, no caso, que é o meu, não conseguem, do jeito nenhum. Somos feitos uma quitanda e os outros são supermercados. Então, nós absolutamente não vendemos nada e estamos em um regime violento. O senhor tem os olhos azuis. Não adianta, isso não vale nada. A justificativa é só inviabilidade técnica. Esse é o parecer, não tem nenhum laudo, nada. São outras coisas que todo mundo é de conhecimento, todo mundo. A preferência política, a preferência de postos. Mas laudo técnico, não. Laudo técnico, não. Não, não, nunca foi, nunca foi, assim, exigido um negócio lá do técnico. O nosso posto tem 2.300 metros quadrados, já foi tirada toda a licença, várias vezes atualizado, nada, nada. Entendeu? Quantas vezes eles foram lá depois que o senhor reclamou? Quantas vezes? Nenhuma. Inclusive, senhor presidente, não sei se o senhor recorda, mas foi, inclusive, motivo de pedido meu, a lista dos postos que tiveram gás interrompidos e dos que também ainda não tiveram seus pedidos atendidos. Eu queria saber se algum representante da Natos trouxe essa informação. Se não trouxe, é importante. Até para a gente saber quais são os postos que estão próximos de um posto como esse que há 20 anos solicita a ligação e, infelizmente, não tem, o que chega a ser criminoso. Senhor presidente. O deputado Alain, só um minutinho. O deputado Alain, foi juntado na sessão de hoje a lista de documentos que foram requeridos tanto pela Getrans quanto pela Genersa, fizeram a juntada em meio eletrônico, já está comigo, e a Secretaria de Comissões vai encaminhar para todos os deputados. também foi juntado hoje um ofício da Polícia Civil com base naquilo que foi solicitado, também um relatório da Polícia Civil sobre a forma de atuação, que eu vou ler rapidamente, é um relatório curto, mas também está à disposição e nenhum outro documento foi juntado até agora, tampouco as solicitações realizadas para a concessionária na última sessão, mas tenho convicção que até a próxima, que continuará sendo sobre o gás, certamente a concessionária trará os documentos que foram pedidos, inclusive a solicitação de Vossa Excelência. Sr. Presidente, boa tarde a todos os deputados, a todos os presidentes aqui da Genersa, gostaria que, se possível, que o senhor incluísse nessa solicitação, vamos pedir a listagem dos últimos postos que passaram a ter o gás. Vamos pegar aí os dois anos, dois, três anos, está nisso? Deputado, pediu todos aqueles que foram ligados recentemente, até num período maior, e aqueles que foram também desligados por decisão burocrática da empresa. E ali a gente vai conseguir entender muita coisa, eu tenho absoluta certeza disso, e a gente vai poder esclarecer, inclusive, ali para o empresário que hoje não conseguiu até agora colocar o gás no posto dele. Sr. Antônio, obrigado pela presença, pela coragem do senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Passar o microfone para ele. Só uma coisa, a posição do meu posto não tem muitos postos com gás. Fica mais ou menos um posto entre três a quatro quilômetros de distância. Então, não pode dizer que é excesso de gás, porque não é. Porque começa de um lado de Campo Grande, vai quase até aquela parte de Bangu. então tem três quilômetros de distância onde tem apenas um posto de gasolina com gás. Ou seja, o seu vizinho tem gás instalado. E o posto tem 96 anos instalado. Não pode dizer que é um posto novo, são 96 anos desde 1927. deputado Delarone. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde a todos. Após a fala, só um segundo, deputado Alano, concluiu sua fala, deputado Alano? Me senti satisfeito, presidente, obrigado. Obrigado. Passar a palavra para o deputado Alano, o deputado Guilherme Delarone. Sabe, presidente, eu fiquei até com vergonha, vergonha até pela genesa, pela fala do senhor Antônio, porque não é possível. o que me levou a crer que existe uma máfia que diz quem vai vender gás e quem não vai vender gás no estado do Rio de Janeiro. Sinceramente, eu fiquei até um pouco constrangido e vi um senhor de mais de 80 anos aqui tentando, um par de família tentando sobreviver honestamente no estado do Rio de Janeiro e dar um depoimento desse aqui. Eu, eu, senhor presidente, eu vou analisar os documentos, depois eu vou formular as minhas perguntas aqui, mas muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Guilherme Delarone. Passa a palavra para o deputado, o deputado Thiago está inscrito, depois o deputado Brasão, o deputado Libreirão, o deputado Thiago Rangel. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputado Daniel Libreirão, deputado Tandio Vieira, deputado Alan Lopes, deputado Andros Moraes, doutor Serginho, deputado, Valdo Seaza, deputado Brasão, deputado Delarone. Presidente, da Genesa, uma dúvida que eu fiquei em relação à Itaperuna sobre os investimentos que a concessionária ainda está pendente a fazer. Porém, eu estive me aprofundando no assunto e o que tem lá é uma base de compressão, ou seja, na verdade, isso não vai atender as residências, nem o hospital, que é uma referência na região do interior do estado. São José da Bahia? Que é o hospital São José da Bahia. Mas eu fico em dúvida porque na terceira revisão do termo aditivo da concessão, ela diz que o gás virtual supriria o gás de tubulação, que é o gás canalizado. Isso me deixou em dúvida em relação a isso. A gente precisa esclarecer mais em relação a isso. O senhor sabe me dizer alguma coisa? O gás virtual, no caso, o gás oduto virtual, aqueles gás transportados por carreta, ele supriria o gás canalizado. Isso está no terceiro termo aditivo. Vou falar uma questão genérica. A questão da utilização de GNC e gás virtual no Brasil, não só no Rio, ela tem os debates sendo vistas como uma possível solução, como uma abertura de mercado. Então, você tem um município distante, você tem uma... não existe um fornecimento de gás lá, então, não existe também uma demanda. Ninguém vai construir uma fábrica no município, quando terminar de construir a fábrica, vai parar lá e falar agora preciso que alguém construa um duto até aqui para eu começar a funcionar. Ninguém vai empatar esse recurso. Então, muitas vezes, é uma solução técnica aqui no Brasil, o GNC, que era o mais usual hoje, já fala mais do GNL, que você consegue transportar no caminhão 600 vezes, mais do que no GNC, torna viável o custo da operação, fica mais barato, mas acaba sendo uma solução viável para você abrir mercados. Então, você consegue ir para o município, construir só a rede local, abastecer por caminhão, e isso gera uma demanda lá, e você chega a um determinado consumo na cidade, em que isso justifica a implantação de uma rede de dutos, no sentido de você ter menos risco de que aquele investimento realizado naquele duto tenha uma demanda, um consumo de gás lá que vai suprir isso. Então, isso, o GNC não atende plenamente uma localidade, há de se ver que, ao mesmo tempo, ele é mais fácil de implantar, mais rápido, mas a operação dele em si tem um custo de operação maior do que um duto instalado, ele tem menos capex, é menos investimento, mas tem mais opex, que é o custo de você estar mantendo aquilo. Então, essa questão de adimplir até certo ponto, para um pequeno abastecimento, pequena rede, o caminhão fica, mas para um consumo maior, vai ser uma operação extremamente onerosa. Então, para um consumo amplo na cidade, que abarque uma indústria também na cidade, mais porte de GNV, um hospital, o hospital, sinceramente, não sei o volume de hospital consome de gás, mas de indústria, e, poxa, a gente tem uma noção bem clara. Então, esse substitui, eu diria que é meia verdade, mas substitui em parte, não é o mesmo atendimento de uma rede estruturada. Sim. Mas, na verdade, o consumidor final, ele acaba não sendo contemplado, que são as residências, o gás GNC, porque, na verdade, o gás GNC, o GNL, ele atende mais postos de gasolina. Por exemplo, eu estive na região, conversando sobre esse tema, e existe só um posto de gasolina com valor de R$ 6,39, o gás GNC, e só existe um posto de gasolina. Procurei saber mais sobre a empresa que presta serviço, na verdade, empresa que abastece na base de compressão da Naturg. E só existe uma empresa que atende toda essa região, que é a Nelgás. Procurei saber de outra empresa que faz o mesmo serviço, tem as mesmas licenças para operar, que é o grupo Urcagás. E o que me relataram, e eu vou até, presidente, convocá-los aqui para participar desse debate, que a Naturg, ela não dá oportunidade de criar uma base de compressão para elas. Ou seja, de uma certa forma, existe uma monopolização na região sobre a Nelgás. Isso que eu quero, presidente, esclarecer. Por que que só a Nelgás pode abastecer na base de compressão da Naturg? Isso tem que ser avaliado. E, mediante as denúncias que eu venho recebendo, diversas denúncias, que eles, a Nelgás, só fornece para postos, teoricamente, que têm algum conchava com a empresa. Então, isso é muito grave. Existem denúncias também que eu vou trazer, revendedores aqui, que acusam até da empresa ter cobrado um valor de 600 mil reais para que seja instalado esse gás de carreta, que é o gás GNC, em seus postos. E, como eu sou conhecedor da região e ando a região toda, realmente, só algumas redes de postos de gasolina que têm a liberação para abastecimento dessas carretas. o senhor pode me explicar qual o motivo. Porque eu estou comparando aqui uma empresa que também presta o mesmo serviço, mas a Natoj não libera ela para abastecer na base de compressão. Ela só consegue... A base de compressão dela fica aqui no Rio, não sei qual local, e eles tentam expandir os serviços que eles fornecem, que é o GNC, mas a Natoj não deixa abastecer na base de compressão porque já existe anel gás. Excelência. Como eu havia dito, esse serviço do GNC, a regulação é toda da NP. A Genesa não tem essa competência. Contudo, como eu havia dito, chegando essas informações de um possível atuação da concessionária para beneficiar determinada empresa que possa prejudicar a livre concorrência ou criar um ambiente de monopólio, isso é uma atribuição da agência sim verificar. Então, chegando a essas informações, por óbvio, um processo será aberto para apurar essas informações. Presidente, a informação já está chegando. E eu vou estar aqui convocando, já deliberamos aqui para chamar o... Já está aprovado. Já está aprovado, inclusive. do representante da Nelgás, porque esse é um tema muito sério para a nossa região. Então, o outro ponto que eu queria esclarecer... Deputado Tiago, me permite só uma parte? Presidente, quando a Excelência diz que não é competência da agência, é justamente sobre o transporte propriamente dito, que é com a ANP. Com a ANP. Concordo. Mas, uma vez que esse tipo de transporte serve para suprir o fornecimento de gás, passa a ser uma competência da Agenersa. São dois casos distintos. É bom importar esse aqui do Nelgás, que se tiver a confusão, tem duas atuações da Nelgás, vamos dizer, no estado do Rio de Janeiro. Não estou falando da empresa em Brasil, não. Ao caso, o que me parece ser o que o deputado traz. Pessoas, empresas, para comprar o gás, tem uma ideia de compreensão que ele compra o gás da Natos, da SEG, e ele vai e vende esse gás, transporta e vende para um outro consumidor. Nesse tipo de arranjo, a respalda da agência termina nesse ponto da compreensão de gás que a Natos vende o gás para a Nelgás. Ali, a Nelgás é um consumidor como seria uma padaria. Depois, a padaria comprou o gás, o pão que ela faz depois, com isso, a gente não tem ação sobre isso, já atua nela como consumidor. Então, nesse aspecto, a Nelgás é um consumidor. Para o aspecto da revoação da Genesa, ela é um consumidor. Esse transporte e serviço que ela faz do ponto de compreensão da Natos até os postos que ela atende, esse serviço é regulado pela ANP. Isso é um caso. Segundo caso, nesse gasoduto virtual, que é o caso que seria atendido em Itaperuna, que é o que está atendendo Maricá hoje. Então, a Natos não tem duto que vá até Maricá, ela tem uma rede local em Maricá, então tem uma empresa que pega num ponto da Natos e transporta esse gás para a Natos até aquele ponto lá em Maricá. Esse transporte, a atividade dele também é regulada pela Genesa, transporte de caminhão, mas isso tem, é uma discussão fácil, isso tem relação com a Genesa sim, porque esse transporte está dentro da operação, aquele custo está simulado dentro do OPEX, está impactando na tarifa dos consumidores, então isso sim está dentro das competências da Genesa. Eu consigo explicar. Conselheiro, isso está me parecendo que a Natos ela escolhe para quem ela vai vender? Aí, voltando então até a fala do proprietário do posto aqui, então, nesse caso, até a discussão anterior que o Dr. Alano trouxe também, que havia uma divergência com a ligação de posto, lembrando, a gente não pode de atuação na agência ir lá e solicitar a concessionária que abra o posto dele, e aí vale para você ter uma distribuição também, a mesma coisa, ela é um consumidor, porque o posto é um consumidor para a gente, para a gente, aqui na regulação da Genesa, o posto é um consumidor e aí o motorista do carro, ele já é um consumidor do posto e nessa regulação a gente não faz do consumo. Nesse caso da Nelgaz é semelhante, então, o processo que a Nelgaz entrou para operar, então, ela vai ter um contrato e ser analisado na agência, mas se alguém quer fazer e não conseguiu, a agência passa a atuar porque essa pessoa faz o denúncio, olha, eu estou tentando me conectar à rede, para distribuir para alguém, para transportar até outro posto ou para eu vender no meu próprio posto para os carros ou qualquer outro consumidor e eu não consigo, se essa pessoa comunicar à agência e entrar com o ofício na agência, é aberto para o processo relatório para que a concessionária explique por que não houve esse atendimento. Então, esse é o fluxo. Presidente, vai ter... Na verdade, desculpe interromper, deputado, o que a agência vai fazer é uma análise de legalidade e de isonomia, entendeu? Então, o caso desse senhor dos postos, eu não sei se ele está dentro dessa listagem de postos que ingressaram com um pedido para que a agência intervenha para verificar se está havendo algum tipo de exclusão não legal por parte deles, o que a gente vai fazer é o porquê que esse usuário não tem o seu serviço concedido e verificar se as informações prestadas são corretas e estão de acordo tecnicamente. É a mesma forma qualquer outro usuário. Ela não pode excluir usuários nas mesmas condições, criando assim, inviabilizando competição ou criando alguma espécie de monopólio. Esse é o trabalho que a agência vai verificar. Presidente, pelo que eu estou entendendo, não está tendo exonomia. Isso é um tema que eu levantei, é um tema que alguns colegas até desconhecem, mas, por eu ser do interior e ter um entendimento sobre a questão do gás, eu observei, levantei essa bola depois que eu citei aqui um possível monopólio dessa prestadora de serviço da Nelgás, vieram centenas de pessoas, inclusive, o próprio concorrente, que é o Grupo Urca, acho que você já deve ter ouvido falar, que eles já fizeram várias solicitações para a Natos e a Natos não libera o abastecimento das carretas, que é a base de compressão, para que eles possam também estar atendendo outros usuários, no caso, outros postos revendedores. Então, a gente já deliberou aqui, o presidente deliberou, a gente aprovou aqui a convocação do grupo Nelgás, para a gente entender melhor, e eu acho também, presidente, que a presidente da Natos, a Katia, tem que estar aqui para se explicar, porque, pelo que eu estou entendendo, isso já não, para quem ela fornece, não é uma competência da agência reguladora, sim, ela escolhe para quem ela vai vender, então, se ela escolhe só uma empresa para vender, ela cria um monopólio, aí aquela empresa que revende o gás que é da Natos, ela vende para quem ela quer, faz o que ela quer, essas manobras que vêm acontecendo. A segunda pergunta é sobre os postos que são fechados com possíveis lesões, a gente não pode afirmar aqui, e alguns revendedores têm reclamado muito sobre a veracidade dessa irregularidade, por exemplo, existe postos de revendedores que foram fechados com valor de 15 milhões de lesão, pela Natos. E o senhor fez um, desse regulamento que o senhor fez aqui da instrução normativa, está aqui no artigo 2b, parágrafo primeiro, o senhor limita que a concessionária possa dar um desconto maior que 10%, isso tem prejudicado muitos revendedores. Isso não ficaria a cargo da concessionária se ela quisesse dar 30%, 50%, 70%, se ela não quisesse cobrar nada? O que acontece, deputado? Exatamente dentro dessa linha, não se tinha uma metodologia de cobrança. Então, as pessoas que vinham reclamar, elas não sabiam, um, como se chegou aquele valor, do porquê aquele desconto, do porquê aquela negociação. E o que acontece? Esses valores, eles são valores a título de perdas. Perdas, elas podem ser compensadas na concessão. Então, há necessidade, uma coisa, qualquer tipo de desconto que a concessionária venha a dar na sua atividade normal. Agora, questão de perdas, quando eu disse no início que há uma notícia de perdas nas esferas de 120 milhões, isso pode vir a ser objeto de um pleito de reequilíbrio. então a agência precisa ter um balizador para isso não ficar aleatório. Isso é uma regra? Pode ser modificada? Pode. O que eu digo para o senhor é, assim que a gente iniciou essa normativa, nós tivemos uma única reunião com os representantes da concessionária. Entendeu? A gente espera que a concessionária ajude nessa definição de uma melhor metodologia, porque, afinal de contas, o que todo mundo espera? Que o usuário que tem o direito consiga ter o seu direito concedido, se ele está dentro daquelas condições lá de viabilidade e não havendo ele possa também fazer o investimento dele, porque isso é uma previsão, caso não tenha essa viabilidade ele possa fazer esse tipo de investimento, às vezes é interessante, não sei, ele tem que ter essa informação. e que a concessão não sofra também com isso. Então, o que a gente quer é total transparência nessa relação e que, repito, isso não surgiu aleatório, isso surgiu a partir de diversas reclamações de sindicatos com legitimidade para o assunto. estamos construindo um caminho, não estou dizendo que esse é o melhor caminho, isso foi um início, como eu disse, a gente sai de um ambiente de zero para alguma coisa, isso passou pela nossa Câmara Técnica, passou pela Procuradoria, pode ser modificada? Óbvio que pode. Presidente, eu acho que a gente tem que rever esse assunto, porque isso limita o revendedor a negociar. A gente sabe que existe alguns escritórios de advocacias que fazem essa interlocução da Natorge, mas a Natorge, na verdade, hoje tem uma alegação que ela só pode reduzir 10% mesmo se for à vista, ou seja, um revendedor que toma uma multa de 15 milhões não vai religar o posto dele nunca, mas, mediante a isso, que a gente está aqui debatendo sobre esse assunto, e eu acho que esse assunto é um assunto muito pertinente, o presidente está falando aqui comigo sobre essa questão, eu acho que isso daí parte da concessionária, não da agência reguladora. E um outro tema também que eu quero levar ao conhecimento de vocês é que alguns revendedores e redes de postos de combustível, mediante essa lesão, essa multa de lesão, e aí, dependendo do revendedor, ele não tem condições de pagar essa multa, e o escritório não faz uma flexibilidade para isso, porque quem negocia é o escritório, dava 30%, 40%, 50%, de forma, no meu ver, aleatória, eu gostei de você, eu vou te dar 50%, ah, eu não gostei de você, deputado Brasão, 10%, então isso tem que ter um critério, você não pode, o revendedor A chegar lá e tem 70% de desconto e o revendedor B chegar lá e só ter 10% ou nada. E o que eu escuto falar é que existia alguma espécie de contato, não sei com quem, a gente não pode aqui afirmar, mas a gente está investigando e apurando essa denúncia que quando fechava o posto daquele revendedor vinha um outro revendedor com influência que mais à frente eu vou estar aqui convocando, chamando, que ele conseguiria todos os descontos possíveis dentro do escritório de advocacia. E o revendedor que foi lesionado naquele momento ele não conseguiria essa flexibilização, presidente. Então, assim, isso me causa uma estranheza, porque o revendedor que teve o posto lesionado e fechado ele não tinha um desconto e aí um outro revendedor vinha com alguma influência e tinha 60% de desconto, 40% de desconto. Então, eu acho que isso é um tema, presidente, que a gente tem que apurar, a gente está investigando e isso já chegou ao conhecimento do senhor? Então, excelência, olha os pontos que o senhor colocou. Um, valores que são cobrados a título de perdas que, muitas das vezes, o usuário não sabe como se chegou aquele valor. Tratamentos diferenciados entre pessoas nas mesmas condições. qual é o nosso objetivo? Dar essa isonomia e dar essa metodologia. É o melhor que foi feito? Não tenho dúvidas que pode ser aprimorado. O que a gente quer é exatamente acabar com essa sua preocupação de que pessoas em situações similares com os direitos sejam tratadas de forma desigual, como é o senhor do posto, eu não sei qual é o caso dele, mas pessoas como ele têm recorrido à agência exatamente para que a agência verifique se, de alguma forma, o tratamento que está sendo dado a ela é diferente de o tratamento de algum outro usuário nas mesmas condições. É isso que a gente quer evitar, deputado. Presidente, mas, assim, com essa resolução que o senhor baixou, essa normativa, essa introdução normativa, até o momento está prejudicando alguns revendedores, porque a Nato está se baseando na sua normativa de 10% à vista. Mas, como eu disse ao senhor, por óbvio, O senhor não acha que a gente poderia rediscutir, claro que pode, baixar isso e rediscutir e ver uma forma, um critério para a gente tratar isso? Ninguém melhor do que os senhores que estão recebendo as informações da ponta da sociedade para trazer o sentimento do consumidor, do usuário. Então, ou seja, não tem nada ali que não possa ser modificado para beneficiar o usuário para que não tenha o seu direito lesado. A gente está plenamente à disposição para rever e para melhorar, como eu disse, é uma norma dinâmica, ela é para fazer com que a coisa tenha um mínimo de regulação, a gente espera que ela não precisa mais ser utilizada, porque automaticamente a relação é correta. É isso que a gente espera. Mas o senhor já pode tomar providência mediante esse conhecimento? Mediante dessa sua solicitação, eu vou reunir com o conselho para a gente verificar, entender, eu vou convocar o sindicato para entender qual é o sentimento deles em relação a isso e a gente pode rever, obviamente, que sim. Obrigado, presidente. Deputado Tande, na sequência, deputado Serginho. Só uma pequena parte, deputado Serginho. Com relação à isonomia que o senhor colocou essa preocupação, presidente Rafael, não parece razoável para a gente que a Nato seja multada ao longo do ano inteiro em valores aproximados de um milhão de reais e que uma empresa só receba uma multa de 15 milhões de reais. Então, também levar isso em conta quando vocês forem rever essa normativa. Excelente. Exatamente isso que a gente quer, inclusive, o deputado Alain Lopes fez um pedido de informações, de relações, de postos ligados, desligados, o presidente da Câmara. A gente também está fazendo esse pedido porque a gente quer entender como que se chega, qual é essa metodologia para avaliação. Porque, como eu disse, a agência não está interferindo na relação comercial. Isso são perdas. A gente quer saber quais são as perdas porque isso impacta na concessão. Totalmente discrepante. Parabéns pela colocação, deputado Tande, deputado Tiago, também pelas palavras. Passa a palavra o deputado doutor Serginho. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos os deputados, cumprimentar todos os conselheiros aqui presentes. Presidente, eu vou mudar o questionamento me voltando especificamente para a área de saneamento e água, mais especificamente no caso da ProLagos, na cidade de Cabo Fri, na região dos lagos como um todo. presidente, o início da sua fala, a vossa excelência dispôs aqui sobre a impossibilidade de antecipar mérito de questões que estariam pendentes de julgamento em que pese, senhor presidente, em exceção à regra, por se tratar aqui de um depoimento de CPI, entendo eu que nós poderíamos questionar qualquer tipo de fala, mas vou me ater a aspectos de natureza formal. Vossa excelência ponderou na análise da instrução normativa e das normas que regulamentam o exercício da Genersa sobre a inserção de corpo técnico, corpo instrutivo, enfim, e muito provavelmente dentro do que vossa excelência já me antecipou da análise dos processos de revisão com o penal, enfim, revisão dos investimentos a serem empregados ponderando que muito dessa demora pode se dar, inclusive, por questões do corpo instrutivo. Te questiono aqui. A Genersa tem equipe técnica suficiente para fazer as análises dos processos regulatórios e processos de revisão em tempo Celery? Excelência. Como eu disse no início. Excelente questionamento. A gente pegou do início, a agência precisava ser reestruturada e hoje a nossa Câmara Técnica de Saneamento ela saiu de um quadro de aproximadamente sete pessoas para 26. A Câmara de Política Tarifária que tinham três pessoas hoje tem nove. A Procuradoria que tinham quatro pessoas hoje são treze pessoas dentre elas dois procuradores do Estado. Então, posso garantir a vossa excelência. Hoje, a agência tem condições sim de cumprir com todas as suas obrigações. A gente finalizou um concurso público dia 15 agora. Os 50 servidores estão tomando posse. Obviamente, a gente vai preparar um curso de formação profissional para eles, mas já integram os quadros da agência. Foi um concurso que a gente exigiu bastante conhecimento, então, por óbvio, alguns já vão ter condições de já se debruçar nos assuntos mais concretos. Então, o que a gente se comprometeu, e isso aqui eu falo com todo o conselho diretor, que a gente precisava encerrar processos antigos, que é anterior à posse de cada um que está aqui. Então, a gente vem fazendo reuniões constantes, inclusive com os representantes das concessionárias, para encerrar essas revisões quinquenais, seja do gás, seja das concessionárias da região dos lagos. Então, a questão da água, de Urtunaíba, já está bem avançado. Prolagos, como eu disse, a gente já sentou com os representantes, com o nosso conselho de diretor e procuradoria, para a gente finalizar. Então, isso é uma prioridade nossa, encerrar, para que a região dos lagos consiga ter os investimentos que estão esperando. Como eu disse, o senhor, a gente está programando uma reunião com todos os prefeitos, para a gente poder explicar concretamente o que está acontecendo. A gente não estava conseguindo esse encontro, mas isso vai acontecer. Então, a vossa excelência entende que há um corpo técnico suficiente para atender com celeridade a demanda? Agora, suficiente. Agora, desde quando? A gente começou toda essa estruturação, deputado, em 2022. A gente conseguiu trazer servidores cedidos, então, o concurso foi concluído. Então, hoje a gente tem, e eu encaminhei todas as informações referentes aos nossos servidores, todos eles têm as qualificações para estarem ali. Então, não são números. Eu poderia muito bem dizer aos senhores que tem nove pessoas na Câmara Técnica e nenhum deles com a expertise para estar ali. Não, todos que estão ali têm as competências para estarem ali. Isso os podem conferir na relação que foi enviada. Vossas Excelências estariam adstritos ao prazo estipulado por esse corpo técnico para fazer a avaliação de julgamento desses processos de revisão e investimento? Vossas Excelências têm um controle da celeridade do processo ou Vossas Excelências são dependentes desse corpo instrutivo? Não, a gente precisa separar algumas questões. Todo corpo técnico tem a sua total independência de avaliação. Mas, a mim, como presidente, cabe o quê? Cobrar que a informação seja dada em um prazo razoável. Muitas das vezes, isso vai para a Câmara com um prazo razoável para que ele cumpra esse parecer. O que acaba acontecendo é que, muitas das vezes, você tem algumas informações que precisam ser enviadas, às vezes, a concessionária demora um pouco a enviar essas informações, mas a gente sempre acompanha o andamento para que esse trabalho seja entregue em um prazo que é razoável para essa informação ser cumprida. Vou buscar trazer algumas informações para tentar contextualizar o meu pensamento sobre o tema. A gente que está na ponta, e, obviamente, o político que está na ponta, é cobrado de maneira intensa pela população. E, dessa maneira, desde o ano de 2019, enquanto deputado, eu venho cobrando alguns investimentos da concessionária de serviço público pró-lagos na região dos lagos, que são essenciais não só nos aspectos sociais e desenvolvimento econômico da região. E aí, pondero para vocês investimentos essenciais e necessários que estavam pactuados para serem executados, que não foram até o momento e que impactam de uma maneira, inclusive, na dignidade da pessoa humana por falta de água, por falta de acesso ao saneamento. E apontuo aqui com vocês. Implantação da adutora de armação dos busos para atender a água, a vazão de água no período de alta temporada. Da mesma forma, a adutora de Arreal do Cabo, a criação da rede separativa de esgoto da cidade de busos, ampliação dos sistemas em busos, da criação de redistribuição de água, ampliação para os bairros Morro do Marisco, Bahia Formosa e Alto da Rasa, que as pessoas não têm acesso à água. Rede separadora, separativa em Arraial do Cabo, no centro, Praia dos Anjos, Prainha, parte de Monte Alto e Figueira e Vila Industrial. Ampliação dos sistemas em Monte Alto, Rosa dos Ventos, Caiçara, Pernambuco e Sabiá, que as pessoas não têm acesso à água. Na cidade de Cabo Frio, Jardim Caiçara, Jardim Olinda, Palmeiras, Praia do Siqueira, Portinho, Parque Bússio e São Cristóvão, previsão dos investimentos para a rede separativa de esgoto, que culmina com o despejo de esgoto na Praia do Siqueira, um dos maiores cartões postais do mundo, a ETA do Jardim Esperança. Enfim, presidente, eu poderia enumerar aqui uma série de investimentos que estavam previstos, por exemplo, os moradores da zona rural de São Jacinto, de Botafogo, que não têm, literalmente, acesso à água. E aí, de maneira incisiva, eu vinha questionando a concessionária de serviço público sobre o não investimento e cumprimento da sua obrigação contratual nesse aspecto. E aí, como resposta da concessionária ao ofício despedido por mim, uma luta que vem desde 2019, e 2019, eu tenho o retorno de quê? E aí, vou pontuar com vossa excelência. O pedido de revisão quinquenal, que é necessário que seja avaliado por vossas excelências para que esse investimento seja realizado, foi dado entrada em julho de 2018. Em julho de 2019, a agência suspendeu a tramitação desse pleito. Em outubro de 2020, houve a retomada da revisão. Em julho de 2021, houve a re-ratificação do plano de investimento da revisão. Em dezembro de 2021, apresentação de revisão re-ratificada à agência. Vossa excelência apontou comigo que desde 2022, nós temos corpo técnico suficiente para atender essa demanda. Questiono a vossa excelência, essa demora na análise da revisão que vai permitir que aconteçam os investimentos se dá por insuficiência do corpo técnico até o período de 2022, por omissão da agência reguladora ou por incapacidade técnica de conselheiro avaliar o tema. Vamos lá, excelência. Como o senhor mesmo pontuou, isso é um processo antigo, anterior à presença de cada um aqui. O que nós fizemos quando a gente chegou e depois, em conjunto com os demais conselheiros? Traçar com uma meta, uma premissa, encerrar essa quarta revisão. Então, como o senhor mesmo disse, em um determinado período, essa revisão foi suspensa e aí tem algumas razões para isso, por conta de alguns questionamentos do Tribunal de Contas. o que nós já estamos fazendo e a Câmara Técnica que, repito a vossa excelência, está qualificada, está com quantidade suficiente para analisar. Está revendo, atualizando todos esses valores dos investimentos feitos para trazer para o presente, para que seja considerado na quarta revisão e a gente consiga encerrar essa quarta revisão que é o que todo mundo espera. Então, da mesma forma como a quarta revisão do gás é uma prioridade, a gente vai virar essa página, a gente já se reuniu, a gente vai se reunir com os prefeitos, se precisar qualquer tipo de medida cautelar para que determinadas obras aconteçam, a gente verifica junto à Procuradoria a legalidade disso, mas jamais a gente quer deixar o usuário prejudicado. Então, com relação à afirmação de Vossa Excelência, a gente está com o corpo técnico não só suficiente como qualificado, os conselheiros estão sensíveis a essa questão, a gente vem se reunindo constantemente para dar um fim a essa revisão e, da mesma forma como a do gás, a gente vai concluir essa revisão. Sr. Presidente, de qualquer maneira, a gente avalia que a administração pública é única, em que pese ter alternância na posição dos conselheiros próprio do sistema democrático, todo esse tipo de excusa se refere a um aspecto de natureza de responsabilização pessoal. Mas, para a ponta, aqui eu estou falando de uma população que não tem água, eu estou falando de uma população que literalmente está no esgoto na Praia de Siqueira, estou falando de uma população que não tem acesso a algo básico nos locais turísticos que pode desenvolver o nosso Estado que precisa aumentar a arrecadação entre outras coisas. E, dentro desse aspecto, estou fazendo isso para gerar coerência no que eu estou pontuando, me parece que, por exemplo, ao a agência editar uma norma para fiscalizar pontos específicos, casos específicos de ligamento ou desligamento de gás, utilizando sua equipe técnica, quando a gente tem algo que demanda uma análise macro muito superior que permitirá salvaguardar a população, a gente descarrega o corpo técnico da agência para apurar um caso específico de fiscalização de posto de gás. me parece que há uma incoerência da agência nesse aspecto ao editar esse tipo de norma. Excelência, me permite, a equipe que está cuidando dessa parte é a equipe da Câmara de Energia. A parte de saneamento é a nossa Câmara de Saneamento e a Câmara de Política Tarifária. Então, essa parte de posto, e repito, a gente só atuou porque a gente foi provocado pelos usuários e pelo sindicato. E a questão do saneamento, são outras câmaras, inclusive, a Câmara de Saneamento, a gente tem uma projeção já na região dos lagos, exatamente para facilitar a comunicação com as concessionárias, com os usuários dali. A gente nunca teve uma descentralização da agência, hoje a gente tem já descentralizado uma agência, uma projeção na região dos lagos. Então, essas demandas de fiscalização, elas atraem para o conselheiro processos? Mais processos para análise? Nesse início, Excelência, todas essas questões estão únicas, exclusivamente, tratadas no âmbito da Câmara Técnica. A gente espera que essa solução se resolva sem precisar que se crie processo regulatório. Esse é o objetivo. Então, a gente não está falando ainda de trabalho para o conselheiro. Quem trouxe a demanda foram os usuários. O que a gente não pode é deixar de apurar a demanda do usuário, independente de quem seja. A gente tem uma ouvidoria que recebe denúncias constantemente, seja da residência A, B, a gente apura todas elas. Se ela não for resolvida no âmbito de ouvidoria ou de Câmara Técnica, isso vai virar um processo regulatório. A gente não consegue evitar isso. A gente até quer, antecipando, em convênio com a Procuradoria do Estado, a gente tentar criar uma forma de mediação, mas isso ainda é uma pretensão. Agora, essa questão não influencia absolutamente nada esse andamento. Volto a dizer, não quero aqui de forma alguma dizer que não existe problema. A gente quer resolver. A gente está fazendo, desde que a gente chegou, todos os esforços para resolver. Eu peço a compreensão que a gente vai solucionar esse problema. Se a gente precisar de alguma medida cautelar para que determinados investimentos sejam feitos para não deixar qualquer usuário, qualquer população desassistida, a gente vai se reunir e vai verificar como isso pode ser feito. Então, garanto ao senhor, é prioridade de todo o Conselho que está aqui resolver essas duas revisões. Sr. Presidente, estou satisfeito. Agradeço. Tenho inscritos ainda o deputado Anderson Moraes, deputado Brasão. O excelente quer fazer uso da palavra. Se caso positivo, pedir para a gente dar uma maior celeridade porque a distribuição do tempo, a gente já passou mais da metade da audiência e temos que fazer a oitiva da Agetransp. de qualquer forma abrir para que a gente possa continuar aqui. E eu lembro, excelência, que eu vou estar em todas as outras. Perfeito. Deputado Brasão. Presidente, também quero fazer uma interferência que tem que ser do começo, não é, presidente? Do começo temos que terminar minutos para cada um, certo? Para ter igualdade dos deputados. Não, não, vossa excelência, fica à vontade, deputado Brasão. Não, não tem problema, só falo porque nós temos que defender. Fica à vontade, deputado Brasão. Boa tarde, boa tarde, presidente, boa tarde a todos os deputados, Daniel Liberon, Tiago Rangel, Andi Vieira, e Alain Lopes, e o nosso deputado Anderson Moraes, nossos conselheiros, Murilo, todos os conselheiros aí, Adolfo, parabéns aí, presidente, pelas respostas que estão dando até agora. nosso deputado Val. Eu quero falar também, presidente, seria uma pergunta que eu queria fazer sobre essa carreta de demanda, que falou que as carretas vão para lá, aí fica lá os postos de gasolina, que alguns não podem ir à rede até lá, vai as carretas que ficam estacionadas e vende o gás. Positivo? Não é assim? A carreta fica estacionada no posto, porque não tem o cavalete, não tem a linha do gás lá, então são as carretas que se posicionam lá para vender o gás. Isso no caso do... Dos postos que não têm ligação direta. Direta. Lá, Norte Fluminense. Está ok. Correto? É isso. Por que essas carretas não podem ser o custo, ser mais barato, para que não haja uma desigualdade do consumo do Rio de Janeiro, de alguns municípios, da capital? Você se refere ao consumidor final? Essa diferença de preço do consumidor final. Uma diferença de preço absurda, porque aqui está R$ 4,00 e pouco. Chega lá, em Campos, em várias outras regiões, R$ 6,00, R$ 7,00, e o preço é livre, não tem nenhum quartel sobre isso, cada um, o dono de proprietário posto, vende o gás, na parte do mão que ele compre, pelo valor fixo, ele vende o preço que ele quiser. Por que não há um preço, um desconto pelas concessionárias, um desconto mais barato para que eles possam dar, pelo menos, condições do morador de lá ter o mesmo, porque o que ele faz? A alegria dele quando chega no Rio de Janeiro para abastecer, que ele abastece a R$ 4,00 e pouco, é igual São Paulo. Rio de Janeiro, a gente paga o álcool, é um absurdo, que o consumidor paga, quem usa, aí chega em São Paulo, o álcool, o preço desse tamanho, os carros, como tem outros países, nós somos produtores de combustível e tem outros países ainda que o cara prefere ir para o Paraguai, para outro país, que é muito mais barato o combustível, ficam indo do lado do outro. E lá até separam o posto de gasolina do turista, etc. Eu queria saber o que vocês podem fazer de dar essas condições por não ter ainda essas condições de servir a linha até lá. Pelo que eu entendi do questionamento do senhor, é em relação a essa questão que também posta pelo deputado Tiago, com relação ao GNC. Esse usuário, ele adquire o gás nas mesmas condições que o GNV. Então, em tese, o gás vai chegar mais caro, o usuário final iria vender mais caro do que o GNV normal. O que está sendo objeto de uma discussão aqui? Se a concessionária, de alguma forma, está ou não beneficiando um determinado consumidor e, com isso, prejudicando uma livre concorrência ou criando alguma espécie de monopólio. Então, diante dessas informações, a gente vai verificar. O que alguns... Eu acho que São Paulo tem... Vladimir pode me corrigir se eu estiver enganado. Você tem lá a tarifa do GNC e que, aí sim, é uma modalidade de usuário. Mas, lembrando que sempre que você faz uma reestruturação tarifária, você distribui alguém pagar mais para alguém pagar menos. Então, mas isso é política pública. Isso depende do concedente criar ou não. Correto, Vladimir? Então, ou seja, a depender do interesse do poder concedente em que esse mecanismo seja instituído para se levar GNV aonde não tem, é possível e, aí, a agência faz toda uma reestruturação tarifária para isso. O que a gente... Digo, essa relação exclusiva concessionária com o usuário quem regula esse caso específico, a ANP, o que a agência fará é verificar se, de alguma maneira, há qualquer tipo de benefício para prejudicar a livre concorrência. Uma outra pergunta, presidente. Quanto tempo você está mesmo com o presidente? Foi início de... Foi final de 2021. Isso, 2021. Olha só, teve os primeiros postos que foram instalados no Norte Fluminense, não foi? Os primeiros postos a gás? Sim. Há quantos anos tem? Quanto tempo está instalado? Desde quando era estatal, deputado, desculpa. Desde quando era estatal. Isso, em 1998. Isso, em 1998. Então, já tem uma linha direcionada lá. Quantos postos, ao longo desse tempo, abriu? Vou perguntar ao deputado, porque ele mora na cidade e é mais fácil. Quantos postos abriu nessa linha? Deputado, onde passa a linha. Não pode abrir muitos postos, porque a linha passa em uma determinada parte da cidade. Estou falando de Campos e Goitacasa. Itaperuna não passa nada. Itaperuna, infelizmente, essa região noroeste, uma região que vem sendo muito prejudicada, mas... Nem chegou Itaperuna. Nem chegou Itaperuna. Mas, infelizmente, por conta do terceiro termo aditivo, de entender, nessa deliberação, que o gás virtual, que é esse gás transportado para o Carreta, serve como investimento, isso eu discordo. Acredito que o presidente não estava nesse terceiro termo aditivo como presidente da Genesa. Mas, infelizmente, isso é um erro gravíssimo, porque, na verdade, esse gás virtual, eu não entendo que isso seja parte do cumprimento do contrato que a Natuge tem que cumprir. porque esse gás virtual não atende às residências. Ela vai atender só veículos com um preço exorbitante. E, ainda, com essa possível monopolização da empresa relacionada aos revendedores, o preço fica astronômico, ao ponto de colocar a gasolina ao ponto da gasolina ser mais econômica que o gás. ainda bem que tem um de 75% de desconto de IPVA, que eles conseguem sobreviver, porque hoje tem o carro movido a gás, que ele tem 75% do desconto. E é isso que está acontecendo. Hoje, a concessionária, que o nosso presidente já está, desde 2021, tem que reparar isso para que possa haver uma concorrência mais justa. Então, só através de quê? Se a linha... Tem que analisar isso. Vocês têm que analisar. Se a linha passa e tem condições de instalar, tem que instalar o gás, para que haja uma condição, para que o consumidor, o consumidor final, como o nosso presidente, o nosso presidente falou ali, ele pelo menos tenha condições de escolher onde ele vai abastecer, porque é oferta. Deputado, presidente, me permite só... Deputado, Thiago. Eu fiquei, quando a Kátia, a presidente da Natos, falou que o que faltava para ligar o gás natural em Itapiruna era o empercílio que a Genersa estava colocando, eu fiquei feliz, porque eu pensei que ela tinha passado uma rede para atender todos os usuários, inclusive aquele da Ponta. Estou falando do residencial, estou falando do hospital, que é referência em toda a região, a referência do Hospital São José do Havaí. Mas eu fui entender, depois que eu debrucei sobre o assunto, que é uma base de compressão, preste bem atenção, para atender postos de gasolina, ou seja, só a Nelgás que vai ter direito a abastecer nessa base de compressão para poder fornecer para outros postos de gasolina, porque o posto de gasolina deve ser para atender a rede de Timbozão, porque é o único que tem dentro de Itapiruna, é ele que carrega em campos, então deve ser uma base de compressão só para atender o posto dele. Verdade. Uma outra pergunta que eu tenho a fazer sem presidente. Qual é o estudo que vocês têm também para que possa ajudar aquelas pessoas de baixa renda da região, como nós temos aqui no Rio de Janeiro de baixa renda, Então, qual é a previsão? Porque, do jeito que estão sendo feitas as coisas, é tão demorada como a própria presidente da Nataju. O que acontece? Ela faz uma previsão de cinco anos. Já a pessoa lembra que eram 25 anos de cada ano e ela falou que eu multipliquei hoje, tem um milhão de atendimentos. Divide isso um milhão pelo tempo que ela está operando. Não é nada, cara, invista o que fizeram e o que ganharam de dinheiro e o que mandaram para fora. Onde eles tinham que investir, eles pegaram simplesmente o que ganhavam aqui, nosso Estado, e levando para fora o dinheiro. Qual é o estudo que vocês estão fazendo em cima disso aí? Da população de baixa renda que tem, todo o nosso Estado do Rio de Janeiro, os 92 municípios, tem pessoas, alguém vai pagar por eles. Hoje, a gente vai no financiamento, faz o financiamento, é mais caro por quê? Porque alguns não pagam e outros pagam por eles. Então, a gente paga porque vocês mesmos, a empresa, não querem pagar nunca, não querem pagar nada, querem repassar a despesa. Não, a parte, era justamente isso que eu falei do caso do seu Antônio. A máfia que controla quem vai vender o gás ou não no Estado do Rio de Janeiro. A Nartos é uma empresa espanhola, onde tem um lucro exorbitante, que leva todo o lucro para fora do nosso país. E quem paga a conta aqui, é o cidadão fluminense. Porque, olha só, presidente, no papel, a gente põe tudo. O senhor fez uma coisa maravilhosa com a nossa presidente também, fez uma apresentação linda. Isso é muito bonito. Papel, a gente põe que o senhor é bonito, que o senhor é o melhor. Eu acho que vou pedir até os 10 deputados, que são 10, agora são 9, que vamos ver quem vai dar a medalha e a moção entre as duas empresas. Vamos fazer isso, vamos colher a assinatura. Vamos fazer aqui uma votação para ver quem a gente vai dar a medalha e quem a gente vai dar a moção para essas duas empresas, que elas chegam aqui e falam a coisa mais linda, tecnicamente, que tem 7, já passou 10, já passou 20, já passou 80. Mas nada na prática. Eu quero ver na prática, o dia a dia, atender. Será que o senhor já saiu alguma vez, rodou os municípios todos que o senhor opera a empresa hoje, quando o senhor entrou no dia 21, em 2021? Vamos lá. Vamos pelo começo, excelência. Desculpe, o senhor deixei. Nada. A gente aqui está aqui para receber todas as críticas possíveis e a gente usar isso para melhorar. Vamos lá. Só para deixar bem claro que o primeiro processo envolvendo o GNV entrou em 2022. Foi o primeiro caso. Por isso, eu reitero a vossas excelências. A gente só começou a atuar nesse segmento porque os dois sindicatos iniciaram uma provocação e agora postos de gasolina reclamando de uma atuação da concessionária. Então, o senhor mesmo relatou que são problemas antigos. Então, no primeiro momento que surgiram as reclamações que foram postas, a agência não se omitiu. Ela vem atuando. É o que eu falei para o deputado Tiago Rangel. Saímos de um ambiente de nada para alguma coisa. É o melhor? É a melhor normativa? Não. Ela pode ser modificada como ela vem sendo modificada. A gente quer ouvir. de vossas excelências que estão na ponta, qual é a melhor solução para que a gente consiga dar para esse segmento. Eu prefiro mil vezes que isso seja algo consensual que se resolva do que isso virar um processo regulatório. A gente tem sim, a gente tem feito fiscalizações em diversos municípios na área do saneamento. Sempre que eu possa, a gente tem feito visitas aos municípios. os prefeitos estão visitando a agência. A gente iniciou o conselho de titulares, que é o quê? Que é o espaço, isso, doutor Serginho, ele se orientou, que é o espaço para os municípios se manifestarem e apresentarem os seus pleitos, poderem se manifestar. Nós já fizemos duas reuniões com o conselho de titulares nessa área do saneamento. A gente está com uma atenção muito voltada para a Baixada Fluminense, tanto que a nossa equipe de pronto atendimento, eu tenho uma equipe dedicada à Baixada Fluminense, a gente está sempre indo lá na Baixada. Se os senhores verificarem no nosso site, tem sempre atuações indo na Baixada Fluminense. Então, deputado, por óbvio, vão ser necessárias melhoras? Vão, vão ser sim. E a gente quer ouvir de vossas excelências como a gente pode melhorar. A gente sabe que pode, a gente está fazendo o possível para melhorar e, lembrando, a gente entrou nesse segmento, a gente começou a regular porque nós fomos provocados. E esse problema, a gente tem duas conclusões, ou não existia problema antes, ou, a partir de agora, se vislumbrou o ambiente adequado para que essas reclamações cheguem à gente reguladora a partir de toda essa reestruturação que foi feita. E eu acho que isso dá garantia para esses usuários que isso vai ser tramitado por uma Câmara Técnica com capacidade, por uma procuradoria que tem procurador do Estado para realmente verificar se o direito dele está garantido. Então, a gente espera, sim, atender, que é o caso desse senhor Antônio. Presidente, eu tenho resposta para tudo. Agora, eu falei que o senhor é bom de resposta. Eu quero ver na prática. Porque vai voltar aqui, vai ficar... O senhor vai sair, vai entrar um outro aqui, vai entrar um outro presidente e vai dizer assim, eu entrei agora, ainda vou pegar, ainda vou ver como é que a ingraje funciona, como é que resolve. Eu quero que o senhor me dê essa aí, qual é a previsão que o senhor fala? Porque vocês falaram que tinha que ter um aditivo para fazer isso a respeito de algumas obras, algumas coisas que tinham lá. Eu quero ver sobre esse programa aqui, entendeu, Luan, esse de baixa renda. Vai ter que fazer aditivo também? Não, verdade. Com relação a essa questão, eu imagino que o senhor esteja se referindo a algum tipo de tarifa social para esse consumidor de baixa renda. existe sim já essa previsão contratual. Mas é para 2050? Não, ela já é a realidade. Existe a tarifa social que é o gás mais em conta para o Minha Casa Minha Vida. É possível se avaliar, se melhorar? É possível. E quem não é da Casa Minha Vida? Fica com. Então, é possível expandir? É possível? A gente vai... Vai demorar mais 25 anos? Isso é uma provocação que tem que ser feita pelo poder concedente para a agência se debruçar nessas contas e fazer toda essa análise de impacto para poder expandir isso. Nós temos que dar responsabilidade a essas empresas que elas entram aqui, ganham o dinheiro, levam o dinheiro embora e a gente aqui, o nosso Estado só vira mãe, nunca vira pai. Sempre mãe. Sempre o Rio de Janeiro entra pelo cano, e o Rio de Janeiro são os famosos que dizem que a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo e a gente não. A gente sempre procura ser cobrado. Nós somos cobrados pela nossa população, cobrados pelos consumidores. Somos toda vez. Nós saímos aqui e o cara, a primeira coisa que pega na esquina e fala é a deputação não trabalha. É ou não é? Então, nós estamos trabalhando aqui. Nós queremos, como aqui, nossos conselheiros que estão aqui, recentemente, teve uma regação das mangas também para trabalhar. Eu tenho ciência da responsabilidade de cada um, porque eu conheço eles, conheço alguns recentes que entraram, certo? Então, isso é muito bonito. Conheço também o delegado Fernando, sempre foi responsável pelos seus atos. É isso que a gente quer. Responsabilidade. Nós não queremos que chegue aqui e fale bonito, que faça um cenário. Meu amigo, nada disso. O que vale é o dia a dia. e a fome tem pressa. Pode ter certeza que a gente está dedicado, é um compromisso, a gente está fazendo toda essa reestruturação para realmente atender a todos esses anseios, todas essas demandas. Isso pode dar esse voto de confiança que a gente está construindo uma agência que vai entregar realmente o que se espera de uma agência reguladora, que é o quê? Uma fiscalização adequada, que o consumidor tenha o seu serviço e dentro da qualidade que se espera e da tarifa que ele possa pagar. Vamos esperar. Eu acho que, pelo menos, o nosso mandato é até 2026. Então, até 2026, nós temos condições de estar aqui cobrando. Eu espero que o senhor, não só o senhor, como o senhor e a equipe, como o senhor falou, montou a equipe, hoje está bem estruturada, que cumpra e não deixe mais uma vez a população nossa, nosso Estado, viveu o momento que nós estamos vivendo. Momento difícil, nosso governador Claudio Castro trabalhando aí, nossos secretários todos trabalhando e a gente aqui também com a responsabilidade muito grande de trabalhar. Ouvir-se daqui, o senhor, que já tem 80 e poucos anos, será que ele vai conseguir estar vivo? Será que ele vai conseguir? Quando ele... Será que a presidente, hoje, a Cátia, ela deve estar assistindo isso, será que ela vai ter essa... Ele tinha 50... Fala aí, deputado. Ele tinha 58 anos de idade quando ele deu entrada no processo dele. 58 anos. Não pode falar. Então, e como é que a gente fica no negócio desse? Será que ele vai conseguir ter a alegria de inaugurar ali o posto de gasolina dele com gás? Então, fica no ar, uma pergunta que não pode se calar, que a gente tem que estar ali, deputados aqui. Nós temos que pensar no olhar nossos imbigos, nós temos que cobrar e ser enérgicos, não fazer o que as outras passadas que vocês estão falando aqui, as passadas cometeram o erro. Eu não estou aqui para cometer erro, eu não estou aqui para sujar o nome da minha família. Eu estou aqui, sério, para ajudar a resolver. Eu estou... Pode contar comigo, presidente, nas horas que seja para falar a verdade, para se cobrar. Eu não tenho medo de falar com ninguém. A única pessoa que eu temo é Deus, certo? E o restante, eu tendo razão, eu vou aonde eu quero. E é isso que a gente temos que ter, nós, deputados, que temos que ter a responsabilidade de esquecer de coisinha que a gente escuta que passado fizeram. E eu não quero estar no meio dessa CP aqui para eu ver essas histórias de coisinha, não. se não, meu irmão, o pau que dá em Chico dá em Francisco, hein? Dá aqui dentro da casa também, tá bom? Muito obrigado. E só, se o senhor me permite, eu aproveito, senhor Antônio, havendo interesse do senhor em procurar a agência para verificar o seu caso, a gente vai recebê-lo e vai iniciar um... Já fez o encaminhamento aqui para repassar a agência. Tá ok. Deputado Brazão, parabéns aí pelo empenho na defesa da população do Rio de Janeiro. Eu vou olhar como é que está isso. É uma honra ter vossa excelência na CPI conosco e como vice-presidente dessa casa? Deputado Anderson Moraes. Bom, alô, mais uma vez aí, boa tarde a todos os deputados, todos os presentes aqui, a todos os conselheiros. Eu quero aqui, presidente, nesse momento, me colocar na função no caso de eleitor. Por que de eleitor? Todos nós sabemos que hoje, todos os conselheiros que estão na Genersa ou em outra agência reguladora do Estado, eles chegaram ali através de uma mensagem que veio para essa casa do governo do Poder Executivo, onde nós aqui, deputados, a gente reúne, a gente resume as nossas procurações em branco que nós fomos para as ruas no período eleitoral. A gente resume, eu resumo todas as minhas dentro do meu gabinete, o alano dele, o librelano dele, o seu. E, dessa forma, a gente pega a mensagem que vem aqui do governo estadual e a gente confirma o nosso voto, sim ou não, naqueles indicados pelo governo. A partir do momento que a gente faz isso, é óbvio que todo deputado faz isso na intuição de tentar melhorar o sistema, o serviço dentro do Estado. Por conta disso, eu quero aqui falar com o presidente da Genersa, relembrar que, no dia 22 de março, nós tivemos uma reunião dentro da agência. Eu levei um caso que eu vou precisar citar aqui de forma específica, foi o caso do condomínio Barra Bela, que tinha na Barra da Tijuca, onde o condomínio, uma vez, quando foi construído, ele foi construído numa intuição que era ser comercial, que era ser um hotel-residência, mas que hoje, depois de 30 anos, 40 anos, ela não funciona mais dessa forma. as pessoas são moradoras do condomínio Barra Bela. E aí, no dia 22 de março, eu levei essa demanda, nós tivemos uma reunião e, para minha surpresa, somente no dia 7 de julho foi documentado, foi aberto um documento de solicitação do motivo pelo qual me fez ir até a agência. Quer dizer, depois de três anos e meio, houve a abertura da solicitação. Lembrando que eu não tenho, assim, tecnicamente como dizer, mas, ao que eu vejo, aquelas pessoas ali, elas têm o direito de ser cobradas na sua água através de uma conta residencial. Eles moram naquele local, eles residem, eles tiveram, muitas pessoas chegaram ali com uma pessoa só, o cara casou, o cara teve filho, o cara mora ali. Então, eu vejo, primeiro, que vocês são as pessoas que, nesse momento, podem amparar essas pessoas e tentar, de alguma forma, reparar o dano que está sendo causado com relação a isso. Só que, depois de cinco meses, a solicitação chegou agora no conselho de vocês. Enfim, nós não tivemos ainda um retorno disso. Por que eu estou falando? Por que eu, como eleitor direto de vocês, eu me sinto, de uma certa forma, ludibriado por essa forma de fazer, por esse sistema, porque eu estou há cinco meses sem resposta. Mas isso aí não tem problema. O que eu quero saber é o seguinte, o que a agência pensa em fazer daqui para frente para que os sub-eleitores, no caso, que estão lá fora, que estão lá fora, que esses sim, nós estamos aqui sendo pagos por eles, vocês estão aqui sendo pagos por eles. Eu quero saber da agência o que vocês estão fazendo para que isso seja mais rápido, para que isso seja mais rápido, porque até agora os concursos que fizeram, ok, as pessoas entraram, mas eu acho que isso não foi o suficiente, porque a coisa parece não ter uma celeridade, ser mais rápido. E eu quero saber o seguinte, o que eu digo para as pessoas que estão lá fora que, por exemplo, a partir do momento que um deputado, não que eu seja alguma coisa, isso aqui é passageiro, estou deputado, mas a partir do momento que eu trouxe uma demanda lá de fora e eu não fui atendido como deputado, o que eu digo para as pessoas lá fora que de forma avulsa procuram vocês e não têm resposta? Qual é o prazo para a gente sanar esse tipo de problema para a gente poder dar uma resposta para aqueles que estão lá fora nos pagando para que a gente possa estar tentando trabalhar por eles? Excelência, como o senhor mesmo disse, eu recebi o senhor pessoalmente e coloquei o nosso gerente da Câmara Técnica junto e a nossa ouvidoria junto e não tem justificativa para essa demora toda. Então, eu chegando na agência eu vou verificar o que está acontecendo e já determinar que a nossa corrigedoria instaure um procedimento administrativo para apurar o que foi feito nesse caso. Porque eu lembro que na mesma hora eu determinei que a ouvidoria abrisse um chamado para verificar que situação é essa. Porque o relatado foi que um determinado condomínio tinha um tratamento e esse outro condomínio estava tendo um tratamento diferenciado. Então, mais uma vez, a gente teria que atuar para se ter uma isonomia nesse tratamento. Então, não sei agora te dizer dizer ao senhor como está esse caso, mas não tem justificativa para ter um tempo desse. Eu já vou determinar que a nossa corrigedoria instale um processo administrativo para apurar se houve falha do servidor. O meu compromisso do senhor é te dar essa informação hoje de como está esse processo. deputado, só um minutinho. Eu estou preocupado. Ele falou que montou uma estrutura e tem cinco meses. Eu estou preocupado. Eu queria saber qual é o prazo que a agência precisa ainda para poder normalizar porque, como eu disse, uma solicitação que eu levei está dessa forma, eu fico preocupado com aqueles que não foram levados por ninguém até a agência e que... Qual o prazo que a gente precisa? Vocês imaginam assim, não, acho que daqui a seis meses a agência vai estar pronta para a gente poder ser muito mais rápido do que nós somos hoje porque até agora o que se colocou para dentro da agência eu vi que ainda não é o suficiente. O que vocês pensam em fazer para melhorar isso? A questão de prazo ela depende da complexidade do caso. Ali o que se colocou foi um condomínio que estava tendo um tratamento diferenciado em relação ao outro. Isso foi determinado que a Câmara de Saneamento e a Ouvidoria solicitassem informações da concessionária para apurar isso inclusive verificar qual é o condomínio que tem esse tratamento diferenciado. Então... Já fico até preocupado do condomínio que tem o tratamento diferenciado perder e o outro que estava procurando continuar pagando igual. Em nome da isonomia. Em nome da isonomia, exatamente. Todo mundo se ferra junto. Fica no mínimo três vezes mais caro. Eu faço a conta água comercial para residencial fica pelo menos umas três vezes mais caro. Esse caso é conhecido. Eles não têm mais para quem apelar. Exatamente. Eu não sei se o meu gerente da Câmara de Saneamento se encontra aqui. O senhor gostaria de... Tem a permissão para que ele se manifeste? Não vou ter? De qualquer forma, excelência. Eu vou trazer essa informação. Se os conselheiros não conseguem responder... Deixa eu só agora... Só uma pergunta. É rápido. Eu creio que... Com relação, voltando no gás lá, eu queria só que vocês me respondessem o seguinte. Qual é a justificativa para que uma solicitação... Vamos dizer, o senhor... Desculpa, o nome do senhor, o senhor Antônio? O senhor Antônio fez uma solicitação para adquirir o gás, para ele fornecer o gás GNV para os clientes dele. Qual é a justificativa para o senhor Antônio fazer essa solicitação e, antes dele ser respondido ou coisa desse tipo, um segundo dono de posto faz uma solicitação posteriormente à dele. Qual é a justificativa para esse segundo pedido, o vizinho dele, ser atendido primeiro do que o senhor Antônio? O que justifica isso? O senhor Antônio, até hoje, não teve uma justificativa, nenhuma resposta de nada. O vizinho dele pediu depois dele e conseguiu o teu gás primeiro que ele. O que o senhor Antônio, o senhor Antônio, eu quero saber o que o senhor deixou de fazer para o senhor não ter esse gás. Eu não sei se foi a falta do carimbo, se foi a tinta que faltou, eu quero, eu vou descobrir, o senhor Antônio, para poder ajudar o senhor. O que que leva, o que que leva uma pessoa a pedir, fazer uma solicitação depois do senhor Antônio e ser atendido primeiro? Qual é a justificativa para isso? Essa pergunta que o senhor está me fazendo é a mesma que a gente está fazendo a concessionária, porque esses casos surgiram agora, surgiram somente em 2022. Então, esses processos, essas reclamações, surgiram agora. Então, foi por isso essa atuação da agência. Então, a pergunta que vossa excelência está fazendo é a mesma que a gente quer entender da concessionária. Quando ela diz que não há viabilidade técnica, a gente quer entender se isso vale para qualquer usuário naquelas mesmas condições ou está havendo algum tipo de tratamento diferenciado. Onde eu moro, por exemplo, ali nas proximidades do Ribalto, ali na Avenida das Américas, tem um posto do outro lado da rua que foi inaugurado em 1993 ou 94. Eu tinha 13 ou 14 anos de idade. O outro lado da rua, no outro lado da Avenida das Américas, em sentido recreio, tem um posto que foi inaugurado há 10 anos. O cara do posto lá de 93, ele nunca conseguiu botar o gás dele. E o cara que está do outro lado da pista tem um gás funcionando. Já trocou dentro do posto até de local. Então, assim, não é possível. A gente precisa trabalhar nisso urgente. Já estamos. Entendeu? Nós defendemos a liberdade da economia. Quanto mais gás estiver instalado aí, mais barato vai ficar. Lembrando, deputado Andres, me perguntei uma parte que no próprio contrato de concessão existe ali a pré-disposição para que aquele consumidor que queira até um determinado percentual investir na obra necessária, isso está contemplado no contrato de concessão e muitas vezes a concessionária. Com o total silêncio da Genersa, nem sequer essa possibilidade do próprio consumidor querer investir para ter o gás é impedido, o consumidor, pela simples palavra que não há viabilidade. Questão de ordem, senhor presidente. É um absurdo, mas fico satisfeito já com as minhas perguntas, não fico satisfeito com as respostas, mas sei que o requerimento Vossa Excelência está convidado para estar aqui na próxima terça-feira que continuaremos esse assunto. Parabéns pelas intervenções. Deputado Alamonso. Presidente, só para não deixar sem resposta. Presidente, vou pedir uma celeridade porque a gente avançou demais no horário. Só para reiterar. E as respostas de Vossa Excelência estão sendo praticamente iguais a duas horas. Só para deixar claro, essas questões surgiram agora. Então, a agência está sim informando para os usuários que têm 2022. O senhor está lá agora, mas a agência existe há um tempo. Não há processo antigo. Não há processo antigo. Mas por incompetência da agência, presidente. Vossa Excelência responde de fato a partir do momento que se torna conselheiro, isso é óbvio, mas dizer que essas solicitações existem agora de 22, me perdoe a expressão. Vossa Excelência está faltando com a verdade nesse sentido. São solicitações que existem há muito tempo. A Genersa é silente há muito tempo. Esses relatos como o senhor Antônio traz hoje são recorrentes. Todos os dias nossos gabinetes escutam a mesma história. Os vereadores aqui presentes escutam a mesma história. Aqueles que trazem o pleito do interior é a mesma coisa. Então, se a agência agora está resolvendo acordar na letargia, a gente fica satisfeito. Vai ser diferente. Mas é um pleito que existe há muito tempo. Deputado Alain. Presidente, a gente, desde o início da sessão, rodou, 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 chegou no mesmo assunto o último deputado que foi o deputado Anderson Moraes. A presidenta da Natus esteve aqui, falou que há ingerência da Genersa, o presidente da Genersa diz que não. E terminamos esse debate envergonhados com a situação do nosso empresário de 81 anos, que até hoje não conseguiu, há mais de 20 anos, colocar o gás. e eu acho que, eu não sei se eu entendi, não sei que encaminhamento o senhor deu à minha questão de ordem em relação à cariação da presidente da Natus com o presidente Rafael, a vinda aqui da outra diretora que também foi mencionada na sessão, Fernanda, em relação à questão dos postos. Acho que a gente tem que colocar tudo em pratos limpos e dar uma resposta para a sociedade. Como bem disse o deputado Brazão, é uma vergonha. São muitas explicações, as mesmas respostas, mas na prática. O que a gente vai fazer para mostrar à população? Queria que o senhor, por gentileza... Quais são os seus encaminhamentos, deputado Alain? Eu gostaria de ver uma cariação entre a presidente da Natus com o presidente Rafael, para a gente colocar em pratos limpos isso. Quem está falando a verdade e quem não está falando. Porque ela veio aqui, posicionou de uma coisa, o presidente disse que não. e a convocação da outra diretora para saber, pela boca da própria, qual é a participação dela nessas questões todas de postos e tal, já que é a área dela, o segmento dela. Deputado Alain, nós já deliberamos na sessão anterior, por solicitação do deputado Tiago Rangel, que nós faremos a próxima audiência no próximo dia 15, ainda com a temática do gás e com a consequente convocação novamente, haja vista que houve problemas de ausência da presidente no início dos trabalhos, com a convocação da presidente da Natus para prosseguimento dos trabalhos relativos ao tema do gás. Já há um compromisso aqui da Genersa de estar presente em todas as assentadas que falem dessa matéria e também daquelas relacionadas aos demais temas sob a égide da agência, inclusive no tocante à energia, presidente, porque eu sei que não há o convênio ainda, mas é fundamental a presença da agência aqui. Então, vou colocar a deliberação de vossa excelência, mas sem antes, eu vou ouvir o deputado Val, mas no seguinte sentido, já terá uma audiência no dia 15 com a presença da presidente da Natus e também com a Genersa. Essas dúvidas da fala relacionadas ao que foi exposto pela presidente na semana anterior e hoje pela Genersa, obviamente, ambos, na qualidade de testemunha, estarão compromissados em dizer a verdade e a gente vai conseguir apurar a verdade dos fatos e qual foi a versão de um lado e a versão de outro. Então, nesse aspecto, acho que o pleito de vossa excelência será atendido no próximo dia 15. E no que diz respeito à convocação da diretora, eu vou colocar para a deliberação dos colegas, mas entendo que nós não esgotamos ainda com a presidente e tenho um receio da gente fugir da temática, uma vez que a presidente é a autoridade máxima na empresa e se nós não tivermos aqui o entendimento de que tudo foi exaurido com a palavra da presidente, a gente parte para ouvir os campos técnicos, as diretorias, se os deputados membros da CPI se colocarem dessa forma, eu encaminho para que a gente ouça a presidência com a Genersa junto e se vossa excelência estará aqui, deputado Anderson estará aqui e se a gente não for atendido, a gente não tem aqui medo de trabalho. Então, quantas audiências forem necessárias a serem feitas, a gente vai fazer e tenho certeza que vamos dar um fim a esse dilema como foi exposto hoje aqui do fornecimento do gás no Rio de Janeiro. Então, vou botar a deliberação dos colegas. Nunca se bate para baixo, entendeu, Alain? Se briga igual. Então, vou colocar a deliberação dos colegas. deputado Brazão. Se bate para cima, nunca se bate para baixo. Deputado Brazão, antes de a gente votar a deliberação, passar a palavra para o deputado Val. Deputado Val. Eu gostaria também na convocação a gente chamar, como se diz, os dois maiores que pegou a concessão de postos para ser ouvido como é que eles fizeram essa proeza que o senhor Antônio não fez. perfeito. Então, a deliberação do deputado Brazão. Não pode perder a próxima, senhor Antônio. Depois, deputado, deputado, deputado Tiago Rangel também coloca um pedido já feito anteriormente de convocar as duas empresas do Norte-Noróis Fluminense e deputado Libreirão vai fazer alguma encaminhação para a gente deliberar antes de fazer uso da palavra? Antes de fazer só um encaminhamento aqui, senhor presidente, eu entendo essa questão da presidente, mas quando o deputado Alain na última oitiva ele estava referindo a pessoa da diretora da Fernanda, o próprio corpo do docente jurídico impediu que ela falasse diante de uma pergunta que foi aqui porque ela não tinha sido convocada. Então, eu acredito que a convocação dela de estar aqui é caso surja alguma situação, ela não seja impedida de falar, de pronunciar por ela não ter sido convocada, mas que ela não quer dizer que a gente vai tirar todo o foco da presidente, porque senão o que acontece? Qual a minha preocupação? Na questão da relatoria, a CP, nós temos o prazo e o prazo ele é renovável. e como são várias concessionárias, são várias altivas que nós vamos fazer com outras concessionárias, a minha preocupação é não dar tempo da gente realizar com outras, porque tem ainda a Light, tem ainda a Nel, tem ainda o pessoal do transporte, tem as águas dos rios, e aí a minha questão aqui é que a gente, aproveitando aqui já a oportunidade, eu fui até contemplado com a pergunta de alguns parlamentares, mas eu já queria fazer inclusive, não muita pergunta, até porque nós temos a AG Trânsito para fazer a questão, porque um avançado a hora, a gente tem um plenário no dia de hoje, fazer essa observação quando for deliberar para colocar a diretora, Fernanda, sim, para que quando ela for questionada ela não seja impedida de falar, porque ela não tinha sido convocada da última deliberação. E a minha questão aqui, presidente, falando aqui com o presidente Rafael da Genesa... Antes de avançar, então vamos deliberar logo que está com o coro? Vamos embora. Então há sobre a mesa dois encaminhamentos, um para a realização da audiência no dia 15, os dois encaminhamentos são similares, um deles inclui a oitiva da diretora Fernanda e o outro não. Ambos os requerimentos incluem a oitiva das duas empresas solicitadas pelo deputado Tiago Rangel, a presidente da Nato, a Genesa e também a Delegacia de Serviços Delegados e os mesmos convites que foram feitos anteriormente. Boto para a deliberação dos colegas um requerimento englobando a oitiva da diretora de Relações Institucionais e outro não. O meu voto é para não incluirmos a diretora nessa próxima oitiva para esgotarmos com a presidente. Como voto, deputado Daniel Librellon abriu a divergência, então um a um. Deputado Tiago Rangel. Não inclui. Deputado Tandi. Acompanho a vossa excelência, presidente, só pedindo para incluir no ofício que tanto o presidente da Genesa quanto a presidente da Nato apresentem aqui na próxima oitiva os investimentos que estavam previstos e se foram feitos ou não para a gente poder saber. incluído no hall de documentos solicitados. Deputado Brasão. Voto não. Acompanha o meu voto ou deputado... Acompanha o meu voto ou deputado Val. Voto para incluir. Deputado Val para incluir. 4 a 2. Deputado Guilherme Delaroel. Acompanho o presidente. 5 a 2. Então vamos realizar a próxima com o deputado... Registro aqui o seu pleito, deputado Alain. Peço aí, convido a vossa excelência para estar conosco aqui mais uma vez. Tem contribuído muito e registro aqui então por 5 a 2. Fazer a próxima oitiva apenas com a presidente. Deixando claro que há disposição desse colegiado de ouvir qualquer diretor. Mas uma vez que não seja esgotado a temática que a gente vai abordar com tanto a Genesa quanto a Nato. Vou devolver a palavra para o deputado Libreiron para que a gente possa nesses próximos 5 minutos encerrar e fazer oitiva da Getrans com muitas perguntas que foram colocadas. Obrigado, presidente. O seu presidente da Genesa, como aqui colocou o deputado Pedro Brasão e outros deputados, foi falado de todo o trabalho que a agência tem feito com as concessionárias. Na última oitiva, a Natoj, ela fez toda a explanação dela, trouxe um slide, foram números para a sociedade diante da proposta aqui colocada convincente. Mas no papel aceita tudo, no slide aceita tudo. Só que como não houve um contraponto, então a gente não conseguiu identificar se ela estava cumprindo as metas ou não do seu contrato que ela ganhou há 25 anos atrás. Sabendo que já parte para o fim desse contrato, faltando apenas 5 anos, o próprio secretário Oguleal de Energia e Economia do Mar, em sua entrevista falou que não haveria nenhuma possibilidade da Natoj receber a renovação dessa concessão diante do não cumprimento das metas estabelecidas no seu contrato de concessão. Só que, a mesma aqui colocada, ela falou que todas as metas que foram pré-estabelecidas elas foram atendidas. A agência, ela, na sua existência, tanto como o presidente ou anterior à sua presidência, aplicou alguma multa numa regularidade da Natoj? Excelência, tem sim aplicação de multas, como eu disse, eu peguei do ano de 2022 e 2023, que vão na casa de um milhão e alguma coisa, mas é porque é sempre aquele percentual em cima do faturamento. eu não saberia agora responder as razões específicas dessas multas. O que a gente pode se comprometer é na próxima sessão eu trazer junto à Câmara Técnica todas essas informações técnicas para que a Vossa Excelência tenha esses dados de forma fidedigna e não aleatória aqui sem eu estar com essas informações técnicas. as perguntas que eu iria fazer aqui não vai adiantar até porque não tem a Natoj aqui para contrapor o que vai ser colocado. Mas uma coisa que eu gostaria que fosse registrado é a agência, a Genésia, ela tem fiscalizado os terceirizados da Natoj? Quando o senhor diz terceirizados? São empresas a qual porque foi colocado aqui várias empresas que são ligadas à Natoj e essas empresas elas estavam lesando o consumidor final e como ela tem gestão sobre essas empresas terceirizadas eu queria saber se exige da parte da agência alguma fiscalização a esses terceirizados. Se o senhor está dizendo com relação ao serviço prestado sim. Agora o contrato que ela faz é o contrato privado a relação dela com o terceirizado. Então se ela tem um terceirizado para realizar uma obra por exemplo e esse serviço é ruim e a gente verifica e reiteradamente vem se mantendo ruim a agência verifica o que está acontecendo. Mas a relação é uma relação privada dela com o terceirizado. Ok, obrigado. Eu só pediria uma gentileza presidente se na próxima sessão eu poderia trazer o meu corpo técnico porque algumas questões o corpo técnico vai ter mais propriedade para responder. Então acho importante do meu lado estar o meu gerente da Câmara Técnica. Presidente pode estar com o senhor mas se quatro conselheiros não souberem responder a excelência não tem sentido estarem na agência. mas é porque a excelência pode consultar uma eventual pergunta mas não farão uso da palavra. São questões muito técnicas e teria uma resposta mais eficiente sendo dada pelo corpo técnico. eles podem lhe assessorar mas não farão uso da palavra. Obrigado. Eu vou para os vereadores aqui presentes vou pedir que a gente vai começar aqui que tem outros assuntos também que serão relacionados e tenho certeza que os dois farão uso para que a gente avance mais um pouco então vou passar a palavra para o vereador de Cabo Frio mais uma vez agradecendo vereador sua presença é específica sobre a questão da água ou avança no transporte para o Lagos? Vereador Amós continua conosco mais um tempo que aí a gente avança mais um pouco e eu passo a palavra para a vossa excelência. Sr. Presidente agradecer por estar conduzindo essa CPI com maior responsabilidade e fazendo um belo trabalho assim como todos os membros dessa mesa os deputados parabéns está sendo muito esclarecedor para a população infelizmente as respostas não estão sendo eu como vereador da cidade de Cabo Frio vou ficar de pé que é melhor o Atila Mota representando a Câmara Municipal da nossa cidade eu queria convidar o presidente ele disse que vai estar na nossa região com alguns prefeitos mas eu queria convidar o presidente a estar comigo para ir aos PROCONs das nossas cidades que é assistida pela Prolagos porque é uma empresa que vem fazendo um desserviço à nossa região é uma empresa com as maiores reclamações no PROCON da nossa cidade e de toda a região que é assistida para a Prolagos é lamentável o que a Prolagos faz com o cidadão cabo-friense e aquela toda região dos lagos então eu queria saber do presidente se a agenda que ele vai instalar se ele vai comigo nos PROCONs para saber dessas informações dessas reclamações para estar levando e estar dando uma resposta à nossa população e a outra pergunta eu queria saber o Serginho colocou aqui alguns tópicos em relação ao investimento quais são esses investimentos para a nossa região e qual a data porque como mencionou o nosso deputado doutor Serginho está se prolongando prolongando e não tem uma data a gente precisa de uma data agora uma data que seja passada para a população só fala que vão investir e investir e o esgoto está a ser aberto o esgoto está indo para a nossa lagoa é lamentável o que a empresa pro lagos faz com as cidades da nossa região dos lagos então essas são as minhas perguntas meus questionamentos obrigado pelo presidente por uso da palavra vou encaminhar vou encaminhar para a Genersa o pleito do vereador vereador mas vou continuar e vou passar a palavra para a Vossa Excelência eu também não fiz uso da palavra mas vou encaminhar formalmente alguns questionamentos para que a agência traga por escrito acho que é mais celere que são os seguintes quais são as concessionárias reguladas pela agência se o grupo Natos de Brasil apresentou o plano com o Inquenal existem denúncias nessa agência reguladora sobre não prestação de serviço é mais ou menos um pouco do que já foi abordado mas não vou ser repetitivo vou encaminhar para a presidência para que na próxima venha por escrito vamos começar aqui a falar cumprimentando mais uma vez os conselheiros da Genersa obrigado pela pela oitiva obrigado pela presença é isso que a gente espera sempre e parabéns presidente pela exposição e pela pela forma que colocou e não se furtou aos questionamentos parabéns passo a Getransp primeiro cumprimentar todos os conselheiros na figura do presidente é conselheiro Murilo Leal vamos dar um pouco abordagem peço venda aqui aos colegas para que a gente daqui para frente não faça mais a exposição e possa já entrar no assunto em si até pelo avançar da hora todos os as concessionárias trouxeram os documentos as agências trouxeram os documentos que foram requeridos mas avanço aqui presidente mais uma vez lhe cumprimentando em primeiro lugar perguntando quais são as concessionárias reguladas pela Getransp boa tarde presidente Rodrigo Morim cumprimentando vossa excelência cumprimento os demais deputados aqui presentes cumprimentar os meus colegas conselheiros aqui da agência de transportes cumprimentar os conselheiros da Genersa também presentes a todos que nos assistem agradecer deputado a oportunidade de estar aqui e dizer que nós estaremos sempre presentes também aqui nesta comissão quando os temas abordados forem as concessionárias de transporte acho que se vossa excelência Anuí que a gente proceda com esse comportamento de vir as reuniões em que os temas forem as concessionárias de nossa responsabilidade nesse sentido já tentando ser o mais objetivo possível eu não fiz uma apresentação também e tomei a liberdade de entregar um relatório de atividade do ano de 2022 a todos os membros dessa comissão e junto desse relatório vou pedir o silêncio da plateia por favor para respeitar aqui a fala do presidente desculpa presidente nada o que isso presidente e junto com esse relatório também apresentei parte dos documentos que foram solicitados pelo ofício de vossa excelência porque os documentos que o senhor pediu através de um ofício eram muito volumosos então entreguei a maior parte deles de forma digital mas o resumo de forma resumida estão todos aí já nas mãos de vossa excelência para fazerem a avaliação que entender necessário prosseguindo então com a resposta à primeira pergunta nós regulamos cinco concessões a concessão do metrô que hoje ela está dividida entre duas concessionárias a metrô rio e a rio barra a supervia a concessão ferroviária a CCR barcas que na verdade hoje não existe mais um contrato vigente e sim um acordo judicial celebrado até que se faça a modelagem e licitação do novo modelo de transporte de barcas e duas rodovias que são a rota 116 e a CCR via lagos presidente a segunda pergunta o questionamento aqui é quando o senhor o senhor está no segundo mandato de conselheiro segundo mandato o seu primeiro mandato foi de que ano a que ano e quando vossa excelência se tornou presidente da agência o meu primeiro mandato se iniciou em 2018 se encerrando agora em 22 o senhor é presidente desde quando e o meu segundo mandato se iniciou agora em 22 eu sou presidente desde 2018 quando comecei a integrar os quadros da agência o senhor apresentou mas gostaria de ratificar a pergunta o senhor pode nos informar qual o número de servidores concursados comissionados na G-Transp concursados faço essa pergunta porque a planilha que nos foi trazida a colação pela Genersa ela tem um discriminativo de cargos e função além da remuneração e a que foi trazida por vossa excelência só traz a ordem alfabética não fazendo menção a qual setor talvez eu desculpe excelência talvez no documento digital tenha essas informações discriminadas a nossa orientação foi que fosse passado para vossa excelência inclusive a lotação se são comissionados se estão cedidos se não são eu acho que está aí disponível não sei se está no documento deputado deputado vice-presidente de larolle há uma coluna aqui no documento físico sim dizendo exatamente eu vou passar aqui os números exatos nós temos cinco servidores concursados nós temos na verdade quatro perdão porque o Luiz Março que era o nosso decano se aposentou há pouco nós temos quatro concursados nós temos 90 comissionados e 14 servidores cedidos 14 servidores cedidos excelência dos 90 eu incluo os conselheiros perfeito e desses servidores quantos estão efetivamente destinados a função ali da fiscalização na ponta senhor presidente então hoje nós temos assim como a a a gente tem e vou tentar evitar ao máximo a comparação entre as duas agências mas como nós somos agências similares a gente também tem a divisão das câmaras técnicas de transporte no nosso caso de transporte e rodovias que é de fiscalização e a câmara técnica de de política econômica tarifária na nossa câmara técnica de política econômica tarifária nós temos 15 servidores e na câmara técnica perdão 15 servidores na catra que é a de transportes e rodovias e na câmara técnica de política tarifária nós temos nove servidores e na ponta na fiscalização das linhas no diálogo ali com os passageiros com os consumidores presidente só fazendo uma retificação são oito servidores na capete na ponta na verdade esse servidor a gente tem um a atividade de fiscalização da agência ela é feita hoje majoritariamente pela realização de dois convênios que nós temos com a central logística e a rio trilhos hoje a gente tem um déficit nesses 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 convênios tendo em vista que são convênios que já são convênios bem bem antigos e na verdade os convênios originalmente eles previam até 60 pessoas em cada convênio mas por déficit de pessoal das empresas que a gente que a gente tem o convênio que na verdade a central e rio trilhos esse efetivo ele vem diminuindo hoje nós temos 34 pessoas no convênio da rio trilhos e apenas oito no convênio da central presidente no que no que de respeito ao serviço da ouvidoria quantos desses servidores estão lotados especificamente na função de ouvidoria tenho nove servidores na ouvidoria e qual o esquema de trabalho desses servidores eu não sei especificar aqui exatamente a escala de funcionamento da ouvidoria mas eles trabalham em regime de escala cumprindo uma normativa interna que nós temos e em regime de escala no plantão de 12 horas porque a ouvidoria ela funciona de 7 às 7 se o senhor que é o presidente da agência não sabe explicar quem saberia eu posso passar para peço desculpas a vossa excelência mas eu posso trazer para na próxima ou enviar por escrito a escala de trabalho dos servidores sim o senhor não sabe como é que a ouvidoria da agência funciona ela funciona de 7 às 7 com quantos servidores a escala é no mínimo 3 pessoas por dia presidente o senhor está na qualidade de testemunho está compromissado em falar a verdade o senhor reafirma o senhor reafirma o senhor reafirma que são 3 servidores funcionando por dia deveriam ser 3 servidores por dia eu vou até agora retificar aqui a minha fala e entendo porque o senhor está fazendo esse questionamento porque na sexta-feira o senhor esteve presente lá na ouvidoria a inscrição a ouvidoria canal de diálogo com a população em primeiro lugar que eu demorei 48 minutos ligando por diversas vezes para a ouvidoria e ninguém me atendeu e isso está registrado em segundo lugar não havia sequer uma pessoa para me recepcionar na entrada eu aguardei alguns bons minutos ali até que veio uma servidora me manteve do lado de fora eu me identifiquei falei que queria protocolar um documento a secretária executiva que está aqui presente me atendeu com toda a gentileza mas meia hora depois do que eu já estava ali fora ato contínuo eu fiz o questionamento sobre a ouvidoria porque vi uma placa escrita ouvidoria vi uma sessão uma sala grande sem nenhuma viva alma nesse setor chamado ouvidoria e ali permaneci depois fiz um outro questionamento para que me apresentassem quantas pessoas efetivamente trabalhavam na ouvidoria e por incrível que pareça demorei mais 40 minutos para ser atendido novamente até que veio mais uma vez com toda a gentileza a sua secretária executiva e me deu em primeiro lugar uma portaria por incrível que pareça a agência continua com trabalho remoto na sua totalidade ou seja a pandemia já acabou há muito tempo pela OMS mas continua o trabalho remoto além disso eu não verifiquei nenhuma pessoa da ouvidoria me disseram que estariam no CICC eu fui ao CICC tinha algumas pessoas relativas ao convênio com a supervia e uma servidora comissionada que me atendeu disse que ela tinha saído dado uma saída palavras dela por isso que o telefone tocou tocou 0800 e ninguém atendeu mas ela me revelou que todos os dias presidente apenas um servidor está escalado para a ouvidoria então o senhor não tem conhecimento do que passa efetivamente na agência ou o senhor delegou ou o senhor mentiu que nesse caso aqui seria crime ou o senhor delegou para quem não cumpriu e não atendeu a confiança da sua delegação agora uma agência que tem como missão precípua o diálogo com o cidadão fluminense ter apenas uma pessoa atendendo em meio a mais de 100 cargos comissionados já é uma vergonha sob o ponto de vista administrativo e um desrespeito com o usuário e faço aqui claro foi deliberado por essa por essa comissão que o serviço de transporte já que foi objeto de uma CPI recente na casa seria o último serviço que seria apurado no âmbito dessa comissão no entanto houve um registro recorde de denúncias nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa justamente no que diz respeito ao transporte e olha que os outros serviços concessionários no Rio de Janeiro não são essa maravilha a gente está vendo aqui mas os transportes por incrível que pareça a cada reclamação da água a cada reclamação da energia e do gás a gente tem em média sete reclamações do transporte diariamente ou seja sete vezes mais cidadãos do Rio de Janeiro reclamam do transporte do que em outros serviços que a gente sabe exatamente que não são lá essa maravilha então por isso que houve essa inversão dos trabalhos além do que era necessário a oitiva das agências e eu sigo aqui com as minhas indagações que no que diz respeito a AG Transp há várias denúncias motivadas pela instalação da CPI no que diz respeito a administração da agência o que não aconteceu em relação a Genersa a administração como um todo não foi questionada como foi questionada a administração da AG Transp então mais uma vez parafraseando aqui um dos colegas não há nada de pessoal nesse pleito muito pelo contrário todo o respeito ao cargo que vossas excelências ocupam assim como os demais colegas deputados mas há algo que precisa ser enfrentado por essa comissão que é justamente a gestão da AG Transp então nesse sentido que eu fiz a pergunta relacionada à ouvidoria e a mesma que eu faço em relação ao setor de corrigedoria a gente ouviu relatos da Genersa que em alguns um ou dois momentos o presidente disse que levaria o caso ao setor de corrigedoria da casa para apurar eventuais desídias ou inoperâncias por parte de servidores aí fica a minha pergunta relativa ao setor de corrigedoria como funciona quantos servidores e como faz um cidadão que teve algum mal feito para destacar perante a AG Transp como ele pode proceder já que a ouvidoria não funciona Excelência apenas só complementando aqui a resposta não há justificativa porque foi ocorrido na sexta-feira efetivamente o senhor esteve lá e tentou fazer ligação para a ouvidoria isso não é admissível a gente aqui reconhece que houve um furo na nossa escala de trabalho já reuni com toda a equipe da ouvidoria e pedi que isso fosse corrigido isso está sendo corrigido mas além disso apresentar justificativos em relação à escala também citado por vossa excelência o regime híbrido na verdade ele não é integral na agência a gente tem uma portaria regulamentando o formato da escala do regime híbrido uma portaria da lavra de vossa excelência sim sim então como é que funciona o regime de trabalho na agência hoje o regime hoje a escala é de no mínimo 25% 50% dos servidores 25% dos servidores tem que estar presente qual o propósito presidente pode explicar na verdade a gente passou a agência passou por um período de 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 pandemia agência não o mundo o mundo passou mas falando especificamente sobre a nossa experiência interna e entendemos que o trabalho de regime híbrido em determinados momentos ele também foi muito benéfico para a produtividade de alguns setores da agência então a gente entendeu naquele momento na volta com o final da pandemia que foi decretado pelo OMS a gente entendeu que haveria espaço para a gente tentar uma modernização da nossa gestão implementando esse regime híbrido mantendo 25% de pessoas trabalhando fisicamente não, não pelo contrário silêncio 25% híbrido mantendo o trabalho 75% presencialmente 25% híbrido isso dá mais produtividade a gente entendeu que seria possível fazer essa experiência e fazer essa avaliação para ver se a gente conseguiria produzir mais dessa forma entretanto se houver um entendimento interno que essa estratégia não está sendo benéfica a gente pode retornar mas o entendimento interno de quem presidente? do conselho na verdade as decisões as decisões administrativas elas são na maioria das vezes tomadas pelo presidente deputado delaroli fez um questionamento deputado delaroli deputado delaroli deputado delaroli questionando como vossa excelência chega nessa conclusão que há mais produtividade eu estou insistindo nessa tecla porque tem perguntas aqui relacionadas à produtividade também da Getrans sim a gente tem a portaria a gente tem um regime de avaliação e a gente busca periodicamente trazer relatórios dos setores para poder comprovar a produtividade mas esse setor de avaliação é o que? é o senhor? sim é o senhor que faz a avaliação o setor resume-se na presidência não na verdade cada chefia faz a sua avaliação setorial e encaminha para a presidência pois bem avançando ainda no que diz respeito à produtividade quantos processos administrativos fiscalizatórios existem em face das concessionárias reguladas nos últimos 5 anos? excelência eu não tenho esse número aqui em mãos porque na verdade não me foi pedido especificamente quais os assuntos seriam tratados diretamente aqui estimado presidente estimado se vossa excelência me perguntar com o presidente da CCJ quantos processos tramitam na casa eu não vou responder ips em verbis mas vou lhe dar uma estimativa 99% próximo do real eu vou passar um número aproximado para o senhor e esses números estão nos relatórios que nós encaminhamos de forma de forma só um minuto que eu estou buscando aqui a gente tem aproximadamente hoje na nossa câmara técnica de transporte mil processos tramitando tramitando e concluídos presidente concluídos eu não tenho esse número aqui eu posso me comprometo a essa a essa nem um percentual em cima do que é concluído é fundamental que a gente saiba o que está tramitando o que é concluído na verdade o cerne aqui da questão assim como a gente viu aqui em duas horas e meia disposição da Genersa toda a relação que envolve o consumidor final que é quem a gente está aqui observando sob o prisma desse consumidor final usuário dos serviços todos nós na verdade existe uma outra pessoa nessa relação que é o poder concedente uma outra pessoa nessa relação que é a concessionária de serviço público quase todos os temas que envolvem qualquer discussão que a gente entabulha aqui eles passam por processos administrativos sobretudo processos regulatórios se a gente não tiver a dimensão de quantos processos regulatórios são exauridos são decididos a gente não consegue ter a dimensão do que a gente está falando porque quando a gente esbarrar na qualidade do serviço na tarifação na multa tudo vai passar por esse número o número de mil processos já é um número ao meu ver salvo o melhor juízo um número muito pequeno face a quantidade de relatos que deveriam chegar na ouvidoria talvez não cheguem mais porque a ouvidoria não funciona mas é fundamental que a gente saiba exatamente essa proporção do percentual de processos que estão em tramitação e o percentual de processos que chega a uma decisão que chegou a termo ainda que o senhor vossa excelência não tenha um número exato então excelência então excelência os processos que a gente que eu informei o senhor na verdade nem todos eles são processos regulatórios são processos que tramitam dentro da câmara técnica o que torna o processo regulatório o que torna a minha assertiva ainda mais grave no que de sentido há processos regulatórios no relatório no relatório anual que eu mandei para vossas excelências por exemplo nos últimos cinco anos fatos relevantes de apuração ocorridos nas supervia nós temos aí no ano de 2029 perdão deixa eu pegar meu álcool no ano de 2022 103 processos no ano de 2021 365 processos no ano de 2020 136 processos no ano de 2019 119 processos no ano de 2018 57 processos e assim dentro desse relatório a gente tem aí uma divisão por concessionária então presidente mas esses não são processos regulatórios propriamente ditos esses são fatos fatos relevantes da operação então mas não são processos regulatórios propriamente ditos da relação contratual da relação de solicitação da concessionária de apuração de plano de expansão de ampliação de rede ou coisa parecida não esses são processos regulatórios são fatos relevantes da operação em si então o senhor pode citar um desses fatos relevantes por exemplo que a gente possa entender e aqueles que nos assistem como leigos entenderem o que são fatos relevantes fazendo uma divisão assim do que são os fatos relevantes da operação recentemente a gente teve um caso muito grave em que 34 estações ficaram fora de circulação por conta da queima de uma central de transmissão de energia na rede ferroviária esse é considerado um fato relevante de operação em que imediatamente a gente abre um processo regulatório para poder apurar a questão os fatos relevantes de operação eles são diferentes dos registros de ocorrências que são fatos menores que acontecem no sistema que são jogados para o painel de indicadores que serão calculados periodicamente perfeito essas ocorrências imagino que sejam no quantitativo mais do que os fatos relevantes sim as reclamações dos usuários estariam inseridas em qual contexto dos fatos relevantes ou dos fatos cotidianos as reclamações dos usuários eles entram no relatório específico de ouvidoria e criam um processo imagino eu um processo interno sim quantos processos internos tramitam da ouvidoria seja lá seja na ouvidoria ou por reclamação por denúncia ou qualquer que seja o canal presidente não da ouvidoria a gente tem um canal de não quantos são presidente quantos são aproximadamente dois mil dois mil e quinhentos processos juntando juntando os processos da ouvidoria é melhor nem o senhor avançar nos números melhor a gente parar por aí o que o senhor está trazendo a essa casa é que fatos relevantes o senhor traz uns números e os números estupefatos que me deixam estupefato no ano de 2001 determinado ano que eu não sei qual o senhor citou 57 casos relevantes se a gente fizer uma conta rápida o senhor está dizendo que são aproximadamente 150 fatos relevantes por ano se a gente for a central do Brasil ele aponta 150 fatos relevantes em 30 minutos ou então como bem disse o deputado do Brasil a gente tem que dar uma moção para a G-Transp de reconhecimento de honra ao mérito e ao serviço de trens e metrô no Rio de Janeiro porque é o melhor serviço de trens e metrô do mundo na visão de vossa excelência porque 150 fatos relevantes por ano presidente ou a G-Transp é absolutamente desqualificada e incompetente ou a gente vive sobre a égide do melhor serviço de transporte do mundo 150 fatos relevantes média anual isso gera processos regulatórios esses processos regulatórios o presidente não consegue dizer quais foram solucionados a taxa é muito baixa presidente de solução e julgamento final além disso o senhor fala que tem 2 mil processos de tramitação de ouvidoria se a gente fizer também uma conta matemática muito simples eu vou recorrer aqui a calculadora por mais que seja uma conta absolutamente banal se nós dividirmos esses 2 mil projetos em tramitação processo em tramitação por ano dão 400 reclamações de usuários eu não quero crer que com apenas 400 usuários anualmente tenham alguma reclamação dos serviços de transporte eu estou incluindo metrô e supervia então esses números são absolutamente horríveis presidente por um volume real de transporte de passageiros no Rio de Janeiro que passa da casa de milhão de passageiros transportados dia eu não sou conselheiro da Getransp não mas tenho mais ou menos os números da cabeça então quantos passageiros a gente tem no Rio de Janeiro hoje presidente em média o sistema da supervia hoje transporta aproximadamente 350 mil passageiros metrô metrô aproximadamente já está tendo uma melhora 450 a 500 mil dias quase um milhão um pouco menos de um milhão de passageiros dia com picos que certamente ultrapassam um milhão de passageiros e a gente ter 400 reclamações anuais é pouco não é irrisório alguma coisa está errada presidente e aí já que o senhor disse que reduziu em 25% da presença física na agência aliás fica aqui o registro e faço o convite para que os colegas estejam lá é absolutamente inacessível para o cidadão comum eu passei na primeira barreira feito por um segurança privado logo na entrada do prédio me questionando onde eu ia depois tive um outro questionamento me levaram para o segundo andar onde eu tive que identificar minha identidade meu CPF nome da minha mãe nome do meu pai meu endereço o que eu ia falar com quem eu ia falar e se marquei audiência e aí eu disse está gravado que eu ia a ouvidoria que eu era um consumidor e queria fazer uma queixa à agência me foi impedido o acesso porque eu não tinha horário marcado com a ouvidoria e aí fica o meu questionamento presidente essa forma que a agência se dirige ao cidadão fluminense negando o acesso a quem lhe deveria resguardar direito presidente está tudo gravado e faz parte da base da CPI desculpas pelo ocorrido mas não é a mim nem a nenhum deputado aqui presidente só para deixar claro porque nós ocupamos dois andares dentro do prédio que é administrado pelo DR então essa etapa de portaria lá embaixo é realizada pelo DR e não pela agência só para deixar claro estou afirmando aqui que um cidadão fluminense não tem acesso à ouvidoria da Agetransp presencialmente porque ele é impedido foi isso que está mais uma vez o senhor está refutando uma informação que eu estou lhe trazendo e tenho prova me foi impedido o acesso até que eu falei não vou me identificar porra nenhuma e vou subir para onde eu quiser vocês estão em fiscalização agora e aí eu subi na marra acompanhado de um segurança que esteve ao meu lado se eu não gritasse e falasse nesses termos eu não teria subido até o décimo segundo andar o décimo terceiro andar do prédio ou seja um cidadão no Rio de Janeiro que quer falar com a ouvidoria de um serviço que a Agetransp tem o papel de fiscalizar não pode sequer chegar a Agetransp porque é impedido e barrado por seguranças e ao chegar na Agetransp vai esperar no mínimo meia hora como eu esperei para ser atendido e me identifiquei como deputado não tinha uma viva alma funcionando na ouvidoria então eu fico perguntando e questionando como é a vida do usuário do sistema de transporte público no Rio de Janeiro olha a que o usuário do transporte público está entregue refém no Rio de Janeiro hoje com uma Agetransp dessa conduzida pelo senhor Murilo Leal pois bem presidente eu vou avançar nas perguntas quantas multas obrigação da Agetransp foram impostas nos últimos cinco anos como resultado dos processos administrativos fiscalizatórios senhor presidente nos últimos cinco anos foram um total de 83 multas totalizando o valor de o valor de face na verdade o valor de face de 19 milhões e quantas foram efetivamente pagas senhor presidente foram pagas foram efetivamente pagas 16 apenas 16 dessas multas foram pagas 53 delas estão escritas em dívida ativa e 17 estão em fase de recurso ou suspensas por decisão judicial e Agetransp se contentou com isso inscrever em dívida ativa e não continuar a cobrança exercer o seu papel coercitivo excelência que deve fazer só esclarecendo a dívida ativa ela é uma atribuição da Procuradoria Geral do Estado que em convênio com a nossa agência a gente repassa a cobrança da dívida ativa presidente a gente sabe como funciona a dívida ativa presidente a gente conhece como funciona a dívida ativa o meu questionamento é se a agência não faz nenhum tipo de interlocução a partir daí diante desse calote que os concessionários dão exemplo de incluir isso nos processos nos processos regulatórios por exemplo a forma quanto mais que as agências desrespeitam a Agetransp se a agência desrespeita a Agetransp que só o usuário presidente excelência com todo respeito a gente tem a gente faz o acompanhamento da nossa dívida ativa inclusive a gente tem só para fazer um parênteses a gente tem um processo administrativo até por sugestão dessa casa deputado Luiz Paulo na última na última CPI das transportes ele fez essa essa menção junto com a deputada Marta Rocha a gente entendeu que era pertinente e nós estamos fazendo um acompanhamento direto com a procuradoria da cobrança da dívida ativa inclusive hoje perdão inclusive hoje já identificamos que aproximadamente 7 milhões de reais já foram recebidos pelos cofres do Estado e não foram repassados ainda para a agência e estamos efetivando essa cobrança existe alguma ideia da agência em transformar essas multas em investimento e perdoar a dívida em torno de investimento por conta de investimento Sim, excelência a gente tem uma resolução em andamento dentro da agência está em fase de discussão no conselho diretor em que a gente pretende abrir a possibilidade de conversão das multas em investimento ou seja que é dar mais moleza para as concessionárias Excelência a conversão de multa em investimento na verdade ela não exclui os investimentos que estão previstos no contrato Sim, mas presidente me perdoe cortando vossa excelência mas se a AG Trans demonstra uma total incapacidade de fazer a fiscalização da aplicação dos recursos dos investimentos necessários do contrato que está em vigência qual a capacidade que a AG Trans tem de fazer o acompanhamento desses investimentos que serão decorrentes das multas aplicadas eu já dou a resposta nenhuma na verdade a gente está fazendo uma resolução justamente para regulamentar essa hipótese e o senhor é um entusiasta dessa ideia eu entendo que é uma uma questão positiva que eu acho que pode ter reflexo positivo para a prestação do serviço mais moleza para as concessionárias é o meu entendimento é o senhor já explicou a questão dos fatos relevantes da operação e aqui fica o meu questionamento sobre o que são os boletins de deficiência técnica qual é o mais importante na hierarquia do que está sendo apreciado pela agência é o fato ocorrência de fato relevante na operação ou o boletim de deficiência técnica na verdade o boletim de deficiência técnica a gente é um um instrumento que a gente tem utilizado para consolidar determinados fatos que acontecem num só processo para que a gente diminua a quantidade de processos e consiga ter mais celeridade nas decisões e quantos boletins de deficiência técnica foram abertos nos últimos cinco anos excelência eu não tenho essa informação aqui me comprometo a repassar para essa comissão presidente como se dá por parte da Getrans para o acompanhamento dos investimentos previstos nos contratos de concessão na verdade os investimentos previstos no contrato de concessão eles não são especificamente supervia e metrô eles não são de responsabilidade da agência são de quem do poder concedente conforme prevê o contrato e a agência reguladora não cabe esse papel de acompanhamento a gente faz o acompanhamento da efetividade dos investimentos mas a gente não faz o acompanhamento financeiro dos investimentos vamos dizer assim então o senhor não consegue me responder se os contratos vigentes de concessão hoje estão sendo cumpridos a risca hoje por parte das duas concessionárias principais o metrô hoje não tem nenhum investimento pendente e a supervia existe aí uma questão muito grande que está sendo discutida no âmbito do poder concedente com a concessionária em relação ao reconhecimento dos investimentos da supervia e a AG Transp não participa desse processo de discussão? A AG Transp acompanha essa discussão inclusive a gente já multou a supervia pelo atraso desses investimentos como eu disse a gente não atesta os investimentos mas a gente acompanha a realização deles então a agência já multou a supervia no montante de aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais pelo atraso desses investimentos Presidente o senhor faz aqui relatório de alguns processos você necessitou ano a ano eu faço uma pergunta objetiva de questão processual quantos desses processos estão pelo menos há mais de um ano sem qualquer movimentação essa pergunta é embasada em uma denúncia que chegou pelo canal de comunicação da Assembleia eu não tenho como dar essa informação nesse momento me comprometo a passar essa comissão Presidente se a gente parasse de receber qualquer tipo de processo em quanto tempo a agência seria capaz de terminar exaurir os processos que estão em trâmite hoje? Excelência eu não tenho como responder essa pergunta os processos eles tem uma complexidade diferente perfeito Presidente mas vou fazer um paralelo uma metáfora um colegiado que eu presido aqui na casa CCJ todos os processos da casa todos passam pela CCJ como eu disse para o senhor eu consigo precisar com 99% de precisão quantos processos estão em tramitação consigo lhe dizer em média por reunião que se realiza semanalmente quantos processos a gente consegue julgar desses processos que já lhe antecipo são em torno de 75 processos consigo lhe dizer quantos tem resolução de mérito ali na hora naquela sentada e quantos em média deputado Delaroli que compõe a comissão comigo sabe quantos em média tem pedido de vista de algum parlamentar ou o projeto tem alguma questão processual de uma eventual conexão anexação eu sei mais ou menos quantos consigo estabelecer um critério que se a gente consegue exaurir o mérito de aproximadamente deputado Delaroli uns 50 e poucos processos por sessão eu consigo lhe dizer que tendo uma base X e votando aproximadamente 50 por semana eu tenho uma estimativa que em tanto tempo eu consigo resolver esses problemas então é fundamental se eu não consigo como presidente do órgão se a gente não consegue ter essa expectativa de em quanto tempo nós precisaríamos mais uma vez dizendo fazendo um exercício aqui de paralisarmos todo e qualquer trabalho da agência para que se dedique exclusivamente em quanto tempo a agência consegue entregar para a população do Rio de Janeiro esses processos saneados e exauridos presidente excelência eu não tenho resposta em uma conta assim estimada como o senhor como o senhor me disse aí por exemplo no ano de 2002 no relatório que nós apresentamos aí foram julgados 61 processos no ano de 2021 no ano de 2022 nós julgamos 61 processos regulatórios por isso que é difícil fazer a resposta a essa pergunta porque existem naturezas diferentes de processo presidente se o senhor tem 150 por ano e julga 60 o senhor precisa de dois anos e meio para exaurir cada ano aproximadamente o senhor está há cinco são mais de uma década para o senhor paralisar hoje não fazer mais nada a gente precisa de mais de 10 anos para que a agência possa dar conta do que está acontecendo há de convir presidente mais uma vez dizendo não tem qualquer questão pessoal envolvida nisso mas há de convir que não exista órgão mais burocrático mais incompetente nesse estado ou nesse país que precise de 10 anos para dar conta do seu trabalho presidente alguma coisa errada está acontecendo nisso excelência só fazendo uma correção por exemplo no ano de 2022 nós abrimos aproximadamente 140 processos regulatórios aí eu fiz uma conta aqui muito rápida porque os dados não estão consolidados e julgamos 161 processos é a conta é mais ou menos a conta que eu fiz aqui muito rapidamente senhor presidente outra questão que surgiu relacionada e os colegas já estou encerrando passar a palavra a vossa excelência como se dá a questão das receitas acessórias das concessionárias então as receitas acessórias elas estão sendo objeto de uma resolução específica para que a gente tenha uma melhor fiscalização das receitas acessórias mas como é que funciona hoje já existe ela está em andamento dentro de um grupo de trabalho da agência reguladora mas não significa que a gente não faça o acompanhamento das receitas acessórias vou fazer receitas acessórias se eu puder explicar para os deputados o que são receitas acessórias em dia geral desculpe o que são receitas acessórias são receitas consideradas não tarifárias vou dar um exemplo que eu acho que é o exemplo clássico os espaços comerciais que são explorados nas estações ferroviárias por exemplo aqueles espaços aqueles espaços eles são alugados eles são vendidos vamos dizer assim pela concessionária essa receita era considerada uma receita acessória como que a gente faz a fiscalização dessa receita acessória anualmente a concessionária ela informa a agência quais os contratos que estão vigentes por estação faz um apanhado a gente faz um apanhado desses contratos vê todos os contratos que foram entregues e faz um cotejo faz por amostragem a gente vai às estações e faz uma confirmação se efetivamente esses contratos estão sendo estão sendo levados a efeito e por fim no final do ano a gente faz uma comparação entre os balancetes e os balanços apresentados pela agência pela concessionária para identificar se os valores ali são compatíveis com os valores efetivamente informados nos balanços e balancetes das agências das concessionárias mas é com base na autodeclaração das concessionárias autodeclaração das concessionárias e a nossa resolução é justamente para a gente conseguir fazer uma melhor fiscalização uma melhor otimização da arrecadação das receitas acessórias presidente não tem qualquer fiscalização hoje a agência fala a concessionária fala e a agência acredita e em 5 anos o senhor não conseguiu fazer qualquer tipo de normatização nesse sentido está acontecendo agora nesse momento e aí eu estou me resumindo ao tempo do presidente de vossa excelência não estou falando eu estou entendendo presidente isso aí é uma isso é caso claro de perda de arrecadação para o Estado potencial perda de arrecadação para o Estado e fica por isso mesmo só um questionamento a arrecadação dessa receita acessória ela não é direta para o Estado ela é para a concessionária ela é acessória da concessionária uma vez que é para a concessionária ela entra na base de cálculo para a próxima tarifação como ingrediente importante das renovações repactuações dos novos processos regulatórios inclusive elas são é fundamental para o processo da fazenda do Estado atuar nesse sentido tendo em vista que algum serviço ali é explorado ou comercializado a partir do momento que fica no ostracismo e com o manto à frente desse diretamente para a Genersa para a Getransp me perdoe a Genersa é uma aberração que isso aconteça porque o primeiro órgão que tem que ter esse tipo de controle sem dúvida nenhuma são vossas excelências só apenas complementando essa resolução ela vem porque a gente entendeu que existe uma lacuna contratual o contrato não o senhor demorou cinco anos para ter esse entendimento excelência os problemas vão surgindo a gente vai identificando e vai tentando solucioná-los na medida do contento do funcionamento presidente existe nepotismo nos quadros de servidores da Getrans presidente desconheço existe nepotismo cruzado o senhor sabe o que é nepotismo cruzado não sabe presidente sei sim senhor há nepotismo cruzado nos quadros de servidores da Getrans desconheço essa informação desconheço essa informação existe caso que irmãos um diretor ou superintendente ou seja lá o que for algum cargo de chefia tenha irmãos sob seu comando existe na agência existe a imprensa na semana passada veiculou que a maioria dos servidores da Getrans inscrição da localidade de Paracambi justamente onde o senhor tem vida política e domicílio existe algum nexo de causalidade ou é apenas uma coincidência esse fato se for real porque foi veiculado pela imprensa e obviamente que a CPI tomou conhecimento do que foi veiculado para a imprensa como a gente tem o cuidado de trazer aqui ao debate todos os casos que nos chegam seja pelos canais de comunicação da Assembleia ou pela própria imprensa então me obrigo a fazer esse questionamento a vossa excelência excelência eu até agradeço essa pergunta porque na semana passada efetivamente saiu uma nota no jornal e eu acompanhei a reunião da CPI e vi que o senhor leu a nota na última reunião da CPI a gente tem acompanhado a CPI e é é é uma oportunidade até que eu tenho pública de me manifestar em relação ao que aconteceu é hoje faz 63 anos que o município de Paracambi está sendo emancipado aniversário do município de Paracambi hoje meu avô foi o primeiro prefeito daquela cidade meu pai foi prefeito da cidade meu irmão vice-prefeito da cidade por dois mandatos e existe uma ilação no jornal tentando reputar que existem servidores da agência que estão sendo utilizados como massa de manobra para uma eventual pré-candidatura do meu irmão para vereador naquela cidade excelência os senhores aqui conhecem o voto melhor do que ninguém são representantes legítimos do povo mas eu não fiz só me corrigir porque eu não fiz acilação política não a minha a matéria pode até ter falado eu me ative a questão da residência a matéria excelência só me referindo não estou fazendo qualquer tipo de ilação política aqui a seleção é por conta de vossa excelência só para esclarecer então assim é muito claro que é apenas uma ilação porque a existência de alguns servidores de Paracambi na agência não tem influência direta nenhuma na eleição você consegue dizer qual o percentual de servidores de Paracambi que efetivamente eu tenho aproximadamente nove servidores onze servidores que são de Paracambi dos cento e tanto apenas nove que são de Paracambi onze, perdão onze que seja posso abrir a palavra para os deputados a gente está quase em horário de plenário claro que esse assunto precisa voltar a ser debatido com a IG Transp até porque a gente não entrou na parte da regulação a não ser com esses números que abordamos e já fica aqui registrada a convocação de vossas excelências para estarem conosco nas próximas assentadas mas passo a palavra para os deputados que querem fazer uso da palavra deputado Tand Presidente vou falar rápido porque já estou chegando no horário da sessão eu acho que está diante de um problema institucional que se refere a nossa agência eu estou me lembrando aqui das minhas aulas de política regulatória do professor Carlos Pereira só um minuto deputado Tand vou fazer chegar as mãos do presidente ali uma questão relacionada aqui a servidores para conhecimento dele desculpa cortar a vossa excelência faz chegar o presidente por favor desculpa deputado Tand pois não e o professor Carlos Pereira eu estou lembrando das minhas aulas lá no mestrado ele mostrou que essa experiência regulatória começou nos Estados Unidos no começo na primeira metade do século passado e ela avançou muito e os estudos demonstraram que quase todas as agências possuíam uma característica em determinado momento que foi a existência de um conceito que foi chamado de risco moral o que significa o risco moral que a partir de determinado momento muitos reguladores passavam a agir em benefício do seu interesse próprio ao invés de agir no interesse de quem delegou aquela tarefa para eles ou pelo fenômeno da captura pela indústria regulada ou porque pelo fenômeno da porta giratória tem gente que trabalhou na indústria vai ser conselheiro e depois sonha em voltar para a indústria ganhando mais por vários fatores em determinado momento alguns conselheiros alguns reguladores passam a agir no interesse diferente do que o poder concedente previu e aí criaram vários mecanismos para que essas agências reguladoras nos Estados Unidos não se desviassem desse caminho desejado que são quatro mecanismos principais e nenhum deles está presente no nosso arranjo institucional por isso que estou falando que o nosso arranjo é falho a existência de um conselho superior que fiscaliza rotineiramente o funcionamento e a atividade da agência a gente não tem isso aqui no estado do Rio o controle do orçamento da agência por um órgão independente nos Estados Unidos por exemplo quem determina o orçamento das agências é o congresso dos Estados Unidos se a agência se desvia do comportamento esperado pelo congresso o congresso corta o orçamento inteiro da agência no ano seguinte ela tem que fechar porque ela não tem dinheiro para pagar a conta de luz e isso faz com que ela não se desvigue do comportamento que é esperado dela o poder de nomear e de destituir os conselheiros os reguladores aqui na nossa legislação o poder de nomear é do governador e o conselheiro só pode ser destituído se ele for ineficiente ou por pedido dos demais conselheiros ou pedido do próprio governador que também é difícil de acontecer eu sustento a tese de impeachment de impedimento por essa casa presidente e o quarto mecanismo é a existência de regulamentos muito rígidos que fazem a agência se trabalhar sempre no mesmo sentido sem poder se desviar muito nenhum desses quatro mecanismos existem hoje no nosso arranjo institucional então o encaminhamento que eu vou fazer ao final da CPI é que a gente propõe algumas alterações na legislação para prever a criação de mais uma comissão permanente aqui nessa casa com a função de fiscalizar e monitorar permanentemente a atuação das agências reguladoras eu anotei mais algumas coisas que ela pode fazer ela vai ter a função de acompanhar esses investimentos que a gente aqui não consegue saber se estão sendo executados ou não ela vai fazer as agências atuarem para fazer as revisões tributárias no prazo as tarifárias no prazo porque a gente percebe que isso também é uma das causas do problema que a gente enfrenta hoje a revisão tarifária não acontece no prazo previsto que a lei manda aí a concessionária fala que não fez o investimento porque a revisão tarifária não aconteceu e fica nesse jogo de empurra de um para o outro essa comissão permanente pode ter o poder de propor a destituição de conselheiros que ela considerar ineficiente e nessa comissão os conselheiros como o presidente Rafael falou os conselheiros podem ter pela lei autorização para falar livremente até dos processos que ainda serão julgados para que essa comissão possa acompanhar de uma forma mais próxima mais rotineira mais presente o funcionamento das agências e que isso não aconteça só quando uma CPI seja criada ou quando aconteça um fato muito grave que já aconteceu no passado obrigado presidente algum deputado quer fazer uso da palavra deputado Alain site do tribunal de contas pedi para pegar de volta ali para integrar a auditoria aponta inconsistências na concessão da Via Lagos achados expõem desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato o contrato da Via Lagos foi renovado com o parecer em favor da concessionária tendo inclusive a auditoria do TCE apontando a ausência de estudos demonstrando a vantagem da prorrogação contratual adotada em detrimento de um novo certame licitatório assim como um evidente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato com ganhos substanciais para a concessionária estamos falando aqui da renovação de uma concessão rodoviária em evidente desobediência a própria cláusula oitava do contrato de concessão anterior que deixava claro que a prorrogação do contrato deveria atender ao interesse público ou seja o interesse da sociedade foi aprovado pela agência uma das tarifas mais caras do país principalmente se considerada administração de apenas 56 quilômetros de extensão de rodovia a agência aprovou a manutenção da tarifa sem sequer incluir investimentos que pudessem beneficiar a sociedade e sem estudos relacionados ao interesse público diante desse contexto eu queria saber o que faltou para a G-Transp anular a prorrogação do contrato da Via Lagos posso responder presidente esse processo ele é uma auditoria que está sendo ainda em andamento no âmbito do Tribunal de Contas do Estado é um processo complexo muito complexo do ponto de vista técnico é um questionamento realizado se não me engano uma representação feita por dois deputados no ano de 2018 e 2019 não sei exatamente quando foi realizado em que eles questionam o aditamento dos termos oitavo e décimo do contrato do CCR Via Lagos houve uma decisão preliminar do tribunal entendendo que as prorrogações elas eram consideradas ilegais a agência junto com a procuradoria do estado recorreu o tribunal entendeu que a hipótese legal estava cumprida entretanto haveria necessidade de avaliação das justificativas econômico-financeiras que levaram a renovação desse contrato através do oitavo e décimo termo aditivo essa é uma auditoria que ainda está em andamento no tribunal então acho que resumidamente eu disse o status do processo mas é uma auditoria que ainda está em andamento no tribunal a gente apresentou diversos documentos solicitados pela auditoria do tribunal e ainda aguardamos o pronunciamento oficial do tribunal de contas para entender qual vai ser o próximo passo que vai ser dado em relação a isso a gente assim do ponto de vista sem querer fazer nenhum juízo de valor ou adiantar entendimento ao processo regulatório é bem provável que esse processo ele culmine em uma grande revisitação do contrato boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos e todas temos um problema com esse com essa concessão que é de nascença são poucos no Brasil os casos semelhantes aonde se fez a concessão para pagar o investimento e para fazer a manutenção da estrada por isso que a tarifa que se pratica lá é uma tarifa completamente fora dos padrões das outras rodovias que nós circulamos sejam elas concessões federais estaduais aqui no estado ou fora do estado então é muito importante que se percebe eu acho que são três casos se não me falha a memória somente três casos parecidos no Brasil e foi lá no início do processo de concessão e nunca mais foi usado quer dizer fazer a concessão para que o investidor privado faça a obra e depois faça a manutenção esse modelo me parece que não se não deu certo e não deve não deve ter continuidade pelo menos a curto prazo eu não acredito que ele possa tendo em vista a condição econômica do nosso país possa ser replicado só para esclarecer perdão esse pedágio qual foi o valor dele real porque eles alegam que eles fazem essa promoção essa quer ver de sexta-feira meio-dia até segunda-feira meio-dia eles cobram mais caro e dia de semana eles fazem mais barato mas o contrato lá atrás foi assinado um valor que eu queria até que o senhor falasse esse valor que é uma coisa que não é um valor absurdo 30 exatamente o valor o valor ainda é mais pesado porque naquela época se considerava todos os usuários iguais essa modificação esse ajuste foi um processo de amadurecimento aperfeiçoamento perdão do contrato onde se fez a diferença dos moradores ou dos usuários durante a semana dos turistas que usam o fim de semana isso ajudou amenizar um pouco a tarifa para os usuários permanentes moradores da região ou fornecedores de insumos e de equipamentos enfim para todas as cidades da região isso foi para amenizar já o impacto daquele desenho que como eu disse aqui eu não acredito que se faça mais concessora no Brasil pelo menos no curto prazo com esse modelo de fazer remunerar o investimento privado e remunerar ao mesmo tempo para a manutenção mas olha só na época o senhor falou realmente fizeram porque as pessoas que o turista ia para lá só que é o contrário hoje as pessoas do Rio de Janeiro se aposentaram foram para lá e são residência lá e pago um absurdo é a farra do pedágio é a má administração pública no nosso estado que vem há anos e a gente vem sofrendo há anos com a má má gestão então não podemos continuar com essa com essa farra do pedágio eu ainda tenho um problema ainda do do presidente do do transporte dos motociclistas que eles usavam o próprio carro para transportar moto moto que é um bem material da pessoa que põe em cima ele paga o pedaço se a moto enriçada é algum problema mecânico eles põem em cima e vem em cima em irregular em cima de um transporte que não é apropriado e aí pode muito bem naquele momento numa batida num impacto sei lá num momento qualquer vir causar até um problema de tirar uma vida de uma pessoa já precisou uma moto voar de cima e bater no carro bater no próprio pedestre que está andando naquela região ali eu vou encaminhar Brasão para a gente já que a excelência bem lembrou essa questão do pedágio junto com o deputado Alan para quando a gente avançar na questão do transporte dedicar um dia exclusivamente para falar dos pedágios principalmente nesse caso aquele ampliação de perímetro nas praças de pedágio isso já tem sido objeto de alguns projetos de lei que estão no âmbito da CCJ a gente faria uma audiência lá por conta disso então a gente traz aqui para a CPI agradecendo a vossa excelência e outra coisa presidente nós temos que manter também uma cota de emprego que eles querem ganhar o dinheiro hoje de pedágio através do que acabar com as cabines de cobrança manual as cobranças manual não existe isso tem que manter o emprego nosso estado presidente continua ainda com as indagações referentes à gestão da agência qual o orçamento da agência anual a previsão orçamentar a previsão de arrecadação da agência para esse ano de aproximadamente 38 milhões de reais 38 milhões previsão de arrecadação esse quantitativo de servidores imagino que tenha uma quantidade de assessores nos gabinetes dos conselheiros esses assessores são igualmente distribuídos ou a excelência tem algum tratamento diferenciado por ser presidente na verdade assim os gabinetes dos conselheiros eles são eles são pré-definidos fazer um exemplo o senhor que está com uso da palavra o senhor como conselheiro tem quantos assessores ligados ao seu gabinete de conselheiro não de presidente meu gabinete de conselheiro são quatro servidores quatro servidores o senhor consegue nominá-los agora eu não sei porque na verdade a questão administrativa eu não sei quais efetivamente estão lotados na presidência e quais estão lotados no gabinete entendeu a questão de lotação vou fazer um exemplo aqui por exemplo na aleatória na folha que o senhor nos encaminha tem uma coluna aqui cargo comissão cargo comissão vou pegar o primeiro aqui que esteja assessor de conselheiros o senhor Sérgio Pobel de Campos por exemplo ele é assessor seu? Sérgio Pobel do conselheiro Vicente Loureiro aí os conselheiros tem esses cargos de assistente conselheiro de assistente conselheiro esse Sérgio Pobel de Campos é um dono de 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 uma empresa funerária conselheiro o senhor tem conhecimento disso não no microfone por favor de um instituto federal antes de trabalhar no estado não tenho conhecimento nenhum dessa vinculação com a empresa funerária Obrigado a gente já está com são três horas em ponto algumas questões obviamente relativas à necessidade que a gente tem de esgotar o tema pelo menos no que diz respeito ao âmbito da agência antes de adentrar com a concessionária propriamente dita a gente não conseguiu fazer pelo avançar da hora tem muitas questões relacionadas aqui à própria gestão como por exemplo a compra de um imóvel a agência está em vias de comprar um imóvel presidente Verdade a excelência pode fazer uma breve referência sobre sobre essa tratativa Na verdade eu até trouxe todos os documentos solicitados pela pela CPI estão anexados acho que todos os deputados já receberam a verdade a gente o senhor esteve lá na agência a agência hoje ela funciona num imóvel que é do estado que é do DR a gente paga aluguel para estar ali no no imóvel do DR a gente entende que tem dificuldades administrativas para tocar o imóvel por exemplo a rede elétrica não permite que a gente faça uma grande reforma de refrigeração enfim aí chega no verão o ambiente de trabalho fica insalubre enfim e além de muitas outras justificativas que estão presentes dentro do processo administrativo que eu encaminhei para os senhores a gente decidiu o conselho diretor decidiu por bem a aquisição de uma nova sede para modernização quando o senhor fala o conselho diretor são os demais quatro conselheiros na verdade a decisão da época o conselho estava composto apenas por três por três conselheiros perfeito esse investimento é de quanto presidente a gente fez uma estimativa de mercado e fez uma grande pesquisa de mercado o termo de referência que a gente a gente alcançou um preço médio de 11 milhões aproximadamente 11 milhões para não ser eleviando com os números e o imóvel que foi que foi selecionado hoje parece que a proposta apresentada pelo vendedor é de aproximadamente 9 milhões quanto a encaixa na agência hoje a agência tem hoje em caixa 75 milhões aproximadamente bem algum deputado quer fazer alguma pergunta final eu vou fazer um encaminhamento para que a gente faça a continuidade dessa audiência não obstante toda a programação que já temos referente a concessão do gás porque alguns temas aqui a maioria deles não foi exaurido quero ser breve presidente presidente conselheiro pois não não tenho nada pessoal eu não conheço mas o senhor omitiu uma informação que o presidente deputado Rodrigo Mourinho lhe fez sobre depotismo dentro da da G-Transp o senhor omitiu o senhor sabe o que o senhor omitiu não sabe não não omitiu o senhor omitiu sim o deputado desculpa deputado o senhor pode continuar que depois eu concluo o senhor só concluiu depois que ele sabia sobre o fato o senhor omitiu qual a relação do senhor com os donos de concessionárias nenhuma excelência pessoal ou nenhuma presidente quero ser breve o senhor pode convocar o secretário de transporte pode deliberar sobre isso que presidente vamos avançar a hora já dissemos o plenário regimentalmente a gente não pode nem continuar com nenhuma atividade paralela enquanto a plenário a gente está com o vice-presidente da casa aqui não faríamos tamanha desrespeito ao regimento na frente do vice-presidente mas faço o encaminhamento considero necessário me filio a sua fala no sentido que a gente precisa fazer uma reunião extraordinária da comissão para a continuidade específica com a AG Transp se for o caso inclusive decretar o sigilo dessa audiência para que a gente possa avançar inclusive em matéria relativa a atual processo que esteja tramitando e abordar ainda a questão relativa a gestão da casa então somo ao meu encaminhamento para que a gente faça uma audiência extraordinária o pedido do deputado Thiago Rangel no sentido de convidar para essa audiência ao secretário estadual de transporte como vota o deputado Librelon favorável deputado Rangel favorável deputado Tande favorável deputado Brazão eu digo que nós temos que resolver ponto a ponto as coisas né então não adianta a gente juntar como nós falamos anteriormente debateu né aqui com a presidente da Genese né então se a gente começar também a convocar 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 convite 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 apenas o secretário de estado Hugo Leal também está convidado para a próxima oitia foi deliberado já por essa colegiado e aqui é o convite apenas para que a secretaria de transporte se faça presente favorável deputado Val favorável deputado Lelaroli favorável meu voto também é favorável por unanimidade de estar deliberado e aprovado a realização de uma audiência extraordinária em data que definiremos em breve nos próximos dias com os conselheiros da G-Transp e também com o secretário estadual de transporte eu até por lealdade já que a gente foi muito duro aqui com algumas questões relacionadas à gestão e em vários momentos foi citado aqui o conselho eu faço questionamento aqui aos demais conselheiros presentes se querem fazer brevemente uso da palavra ou se deixam para a próxima assentada porque de certa forma também os vinculou algumas decisões que evidentemente esse colegiado não concorda lembrando que no caso especial do conselheiro Charles Batista do conselheiro Conder tomaram posse há pouco mais de um mês mas fica aqui o registro se quiserem fazer uso da palavra agora ou na próxima conselheiro delegado Fernando seja muito bem-vindo boa tarde são 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 senhor presidente boa tarde boa tarde doutor Fernando Moraes cumprimentando o seu cumprimento os demais deputados cumprimento o presidente da agenda Agenersa delegado Benítez os companheiros conselheiros da Agenersa eu só queria deixar consignado o meu agradecimento tanto ao governador do estado pela indicação como o carinho que os senhores tiveram nessa casa como representantes do povo quando escolhem apoiam e escolhem e apontam e votam em cada um de nós então infelizmente é há problemas né é como o senhor disse vai haver uma nova uma nova sessão uma nova reunião é mas já eu quero deixar bem claro a minha posição em relação a agência é porque eu tenho 40 anos de vida pública não é pouco tempo não e na última sessão eu agora meia semana passada eu era conselheiro substituto do presidente e gestor né junto com ele né e abri mão fiz uma CI e abri mão disso né em virtude da última reunião da última reunião que nós tivemos que me deixou muito muito triste porque com a vida do conselheiro Charles com a vida do conselheiro Adolfo Fonde eu acho que a agência ganhou sangue novo a agência reacendeu e eu acho que a gente tem tudo para crescer muito e para prestar um serviço de qualidade entendeu para a população do estado do Rio de Janeiro e atender os anseios da população e dar uma melhor resposta do serviço prestado pela agência me sinto triste digo aqui para os senhores sem demagogia sou um homem velho há 61 anos sou um homem velho com 40 anos de vida pública e em 40 anos de vida pública eu sou delegado há 29 fui delegado e sempre delegado titular aqui o doutor que conectou para a polícia foi meu delegado foi trabalhar na sequestro comigo e eu sempre tive a frente sempre o titular sempre sempre o titular e uma coisa que me deixou triste me fez tomar certas essa decisão de entregar o cargo de substituto né e de não participar mais da gestão da agência foi justamente na penúltima reunião onde o conselheiro Charles e o conselheiro Cone estavam presentes que o conselheiro Charles né com essa vontade nesse afã como conselheiro Cone que estão chegando agora que eu também estou lá cinco anos então de certa forma o que recai sobre o presidente deveria recair sobre mim também só que eu não tenho a caneta eu não respondo administrativamente eu só sou um conselheiro então eu sou voto vencido porque aquilo é um colegiado não querendo aqui me fazer de de inocente não eu tenho parcela de culpa mas muito pouca então eu quero dizer para o senhor que eu tomei essa decisão porque na penúltima reunião na ênfase com o conselheiro Charles e o Cone não há fã de querer botar a agência para funcionar disseram o que a gente quer fazer vamos fazer vamos fiscalizar vamos isso vamos aquilo e o presidente não é nada pessoal ele sabe o quanto eu gosto dele nós fomos juntos para a agência fomos indicados pelo Pesão na época o governador Pesão e fomos juntos e o presidente ele fez questão de na reunião interna nossa oficial gravada ele fez questão de dizer que ele não queria ser protagonista de nada e aí excelência eu queria dizer para o presidente ele que me desculpe não estou aqui não é meu papel de não sou cagoente não sou nada disso não sou homem disso mas protagonista protagonista excelência o sinônimo de protagonista é agente autor cabeça figura vulto líder responsável motor impulsionador promotor causador motivador e fomentador ou seja presidente presidente eu fui chefe do antissequestro 10 anos eu fui protagonista naquela delegacia 10 anos eu fui presidente do depo 3 anos fui protagonista apanhei a imprensa me bateu sofri CPI respondi mas quem está à frente principalmente um órgão público está sujeito a isso mas se se dedicar a trabalhar talvez lá na frente consiga colher os louros disso então há mais de um mês atrás eu tenho 180 processos desses 180 processos meus 120 estão parados no órgão técnico na catra não é mau garoto não que foi até que eu que indiquei ele para lá porque estudou no exterior é formado no exterior é um bom garoto tem uma formação muito boa que é o ético mas e tem 4 funcionários no meu gabinete mas infelizmente tem 120 processos parados que eu não consigo tocar e eu não consigo botar esses processos para botar em função da falta de deliberação da falta de parecer técnico então presidente eu queria dizer isso não estou aqui querendo atacar o presidente de forma nenhuma é meu amigo pai é meu amigo sou da época do Délio Leal o pai dele é meu amigo e eu só queria dizer que essa falta de protagonismo na verdade é que tem levado a essa passividade da agência sabe e eu me sinto muito triste porque eu fui o homem ativo 10 anos de antissequestro eu comecei em 95 com 200 sequestros terminei em 2005 com zero fui baleado três vezes então no DETRO comecei com 300 carros apreendidos terminei com 1.200 então eu fico muito triste de estar trabalhando num lugar onde as coisas já não funcionam e estar aqui ficar o dia inteiro sentado aqui e ter que ouvir isso entendeu e justamente daqueles que me botaram aqui porque foram os senhores deputados que foram lá e apertaram lá e falaram eu voto no Fernando eu voto foram 47 votos então eu me sinto muito, muito triste peço vênia peço talvez até perdão os senhores por os senhores terem votado em mim para conselheiro e eu talvez não tenha dado a resposta à altura mas a caridade toda não era minha então era isso que eu queria dizer entendeu eu tenho aqui os papéis que comprovam que a Catra não atende 220 processos parados entendeu a gente não tem órgão técnico a gente tem aqui 85 comissionados eu não sei o que que fazem esses 85 comissionados eu posso citar aqui por exemplo que eu tenho o reajuste quenal da Supervia de 2017 a 2022 entendeu que numa reunião interna foi colocado que a agência não tem qualificação técnica para ela aparecer nesse processo aí vamos terceirizar a primeira parece que a primeira o primeiro valor foi 4 milhões e parece que chegamos numa empresa que teria cobrado um milhão para um processo um processo presidente eu com um milhão eu pagaria técnicos talvez para trabalhar o mandato todo então assim me sinto na obrigação de nessa CPI me sinto na obrigação que vocês desculpa os senhores vossas excelências votaram em mim e eu sou velho demais entendeu para estar aqui sendo chamada a atenção entendeu então eu acho que o meu papel a minha obrigação é chamada a atenção para isso estou à disposição para quantas vezes os senhores deputados a população e quem quer que seja quiser me ouvir e que eu faça a demonstração dos documentos e dizer que eu sou só mais um conselheiro não sou mais um conselheiro substituto conforme eu fiz semana passada através de CI obrigado obrigado senhores deputados desculpa a ênfase já vou repetir novamente não é nada pessoal quanto o presidente eu saí a parte administrativa ele que tem que responder porque compete a ele mas queria deixar registrada a minha fala obrigado presidente obrigado senhores deputados senhor presidente é só delegado vereador conselheiro Fernando Moraes não é à toa que vossa excelência tem a vida pública que tem todo esse tempo respeitado e aclamado pela população do Rio de Janeiro parabéns pela honradez pela coragem e pela decência das suas palavras tem o nosso reconhecimento é preocupante é preocupante senhor presidente toma uma parte é preocupante o relato do conselheiro até porque ele traz informações aqui lá de dentro da AG Trans que é uma coisa que nós estamos buscando e coisas que não estão batendo e aí o conselheiro ele está trazendo aqui a verdade do que está acontecendo diante de tudo que está sendo mostrado então é preocupante isso vindo lá de dentro e prova mais uma vez que essa CPI que não foi instalada à toa uma parte senhor presidente me permite eu fiquei envergonhado honestamente com a presidência dessa instituição dessa agência e o que o conselheiro disse aqui é que a agência está abandonada não tem presidente porque se ele não assume o protagonismo foi o que ele disse aqui eu acho que foram revelações gravíssimas acho que essa CPI tem que tomar providências principalmente porque a casa aprovou esse nome e eu fico envergonhado honestamente e se tivesse hoje no lugar do presidente Murilo confesso que entregaria meu boné por questão de honradez espero que me permite uma parte questão de honradez e questão de democracia a gente não pode alimentar o Hugo Chaves das agências não há qualquer sentido para que um indivíduo fique cinco seis anos à frente de um órgão colegiado como ele próprio disse tomando decisões muitas vezes monocráticas inclusive essa excrescência com tantos processos atrasados de manter uma parte significativa dos seus servidores que nem os conselheiros sabem o que fazem porque eu cheguei lá e não vi nenhum funcionando na corrigedoria só um e muito mal porque não atendeu o telefonema em 48 minutos então por uma questão de democracia oxigenação é fundamental que haja ali a alternância de poder nesse órgão tão importante para quem usa o serviço público de transporte no Rio de Janeiro então parabéns pelas palavras também deputado Alain faço um encaminhamento para o relator dos trabalhos para que conche e a gente vai deliberar isso mais uma moção de aplauso ao conselheiro Fernando Moraes no final dos trabalhos pela honradez e o respeito a essa comissão quero relatar aqui que meu voto foi foi válido para o Alexandre algum deputado quer fazer uso da palavra não deputado presidente é conselheiro presidente quer fazer uso da palavra ou deixar para a próxima sessão presidente agradeço a oportunidade e estou à disposição dessa comissão para eventuais esclarecimentos que forem necessários agradeço a presença de todos está encerrada a sessão fiquem com Deus agradeço a todos